Pois que você entendeu o mercado, entendeu o operacional, só resta a disciplina, só resta a disciplina, não é o tamanho da banca, não é, ah, mas eu tenho banca pequena, eu não dou bola quando eu tomo gol porque a minha stake é muito baixa, então se a tua stake é baixa e tu não dá bola quando tu toma gol, quer dizer que tu tem uma condição financeira de botar uma stake maior, então põe uma maior, que é aquela stake que não vai te fazer suar a mão e bater a perna embaixo da mesa, mas também não uma stake que não vai te fazer ter foco no mercado, então não é a stake, é a disciplina que tá faltando, a gente costuma terceirizar sempre pra alguma coisa, mas no final das contas, cara, tudo se resume em disciplina depois que a gente aprendeu toda a parte operacional. Fala rapaziada, tá chegando mais o Boteco do Clubão e no programa de hoje, Luiz Terra pra bater um bate-papo bem legal com a gente, vai ter novidade aqui, vai ter bate-papo aqui sobre o mercado que normalmente não se tem muito conteúdo aqui no nosso mercado do Brasil, mercado de CS, bot, Luiz trabalha várias coisas bem legais aí, vai ter muito conteúdo pra trazer pra gente, Luiz, obrigado por participar do Boteco e seja bem-vindo, velho. Opa, eu que agradeço pelo convite, né, me sinto honrado em estar aqui junto com vocês dois, pra gente poder transmitir conhecimento pra essa galera aí da melhor forma possível. Show de bola, Luizão. E também o Gabica, menino que fala pouco nos Botecos aí pra acrescentar muito conteúdo também, né, Gabica? Seja bem-vindo mais uma vez aí, bora bater esse papo aí com o Luiz? Boa, boa, seja bem-vindo aí, Luiz, aí o Boteco do Clubão, né, tradição aqui do Clube da Aposta, tenho certeza que vai sair muita coisa boa aqui desse nosso bate-papo, tamo junto. Valeu, se for honrado. Vamos pra vinheta, galera, e a gente volta com esse bate-papo que vai ser bem maneiro, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo pra te acrescentar aqui, bora lá. Bora então, moçada, Luiz Terra com a gente, e vou começar fazendo uma pergunta simples aqui, velho. Treito esportivo, futebol, Luiz, particularmente, gosta de futebol mesmo, e qual que é o time do coração, velho? Ai, ai, ai. Gosto pra caramba de futebol e confesso que já gostei mais do que gosto hoje em dia, porque eu acho que o trade, ele tira um pouco da gente essa questão do torcedor, né? A gente começa a ver mais como um lado profissional. E o time do coração é o Grêmio. É o Grêmio. Ih, cara. Ih, Rau. Você logo essa semana, velho. Aí é loucura. Eu sabia. Aí é loucura. Não, vamos mudar. Vamos terminar o boteco aqui, a gente volta outra semana. Ó, corta, corta, corta essa parte aqui. Não, mas fica tranquilo, cara, que essa convivência eu já tenho na família, meu pai é colorado, então a gente se entende bem, assim, nessas situações. Ah, é? Não, acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. Você não é colorado, não. É que é cabuloso. Eu sei, eu sei. Você é cabuloso. Eu tô falando por causa da questão da vitória e da derrota, quando acontece. Dos enfrentamentos. Ô, primeira pergunta, entrando nisso, Vini. Não, rapidinho. E você já trabalha os jogos do Grêmio ou não? Porque tem gremiço que não trabalha e tem gremiço que trabalha, né? Trabalha os jogos do Grêmio, trabalha os jogos do Inter. O único tipo de jogo que eu não consigo trabalhar sem envolver emoção é seleção brasileira na Copa do Mundo. Complicado. Eu também não consegui, não. O resto, tudo, eu consigo trabalhar. Eu consigo fazer a entrada contra o Grêmio, consigo fazer a favor contra o Inter, consigo fazer a favor. Inclusive, nessa rodada da Copa do Brasil, eu cheguei a, em algum momento, pegar uma correção de preço contra o Cruzeiro. E cheguei, e peguei o gol do Inter em Leia América. Então, trabalhei os dois times sem problema nenhum. Sem nenhum nível de emoção. Pra mim, eu sou igual a você também, Luiz. Eu não tenho problema algum em trabalhar jogos do Corinthians e tal. Claro que alguns jogos aí eu prefiro assistir, né? Por questão ainda da parada do torcedor. Mas Copa do Mundo, Brasil, me pega demais. Não teve jeito, não. Eu lembro quando a gente fez a escala, né, Vini? Eu já falei, ó, o jogo do Brasil não trabalha, hein? É loucura isso, velho. A galera também, a gente fez algumas lives. Por isso que o Gabigol falou de escala ali na Copa, a gente fez algumas lives. E eu também, foi um dos que falou, ó, Brasilzão, eu tô fora. E no nosso Discord, que a gente trabalha junto com a galera, velho, loucura. A galera trabalhando o jogo do Brasil, eu não consigo também, velho. O jogo do Brasil é hora de curtir a Copa, né? A única hora que a gente não tem pra curtir a Copa é essa, né, velho? Eu, a mesma coisa com o pessoal do meu Discord, cara. Eu falei, pessoal, ó, jogo do Brasil, eu tô fora, é folga. Vocês querem trabalhar, vocês trabalhem. Eu não vou estar aqui, não tem como, cara. O dia, eu me percebi que, de fato, eu ainda torço pra futebol, né? Depois de todos esses anos fazendo trade, nos pênaltis em Brasil e Croácia, cara. Coração quase é pela boca. Mas, pelo amor de Deus, não tem como. Impossível. Não tem como, velho. Não tem. Luiz, cara, essa pergunta é crucial, eu acho legal, velho, porque eu acho que traz muito caminho pra quem, principalmente, tá começando a trajetória. Mas, antes de tudo, velho, como que foi a sua vinda por trade, cara? Como que você conheceu o trading? Talvez algum produtor de conteúdo, ou alguma pessoa, ou algum amigo. Quem te ajudou, além de ser como você conheceu o trading, quem também te ajudou nessa trajetória, velho? Tá. Como quase a maioria de nós, né? Não todos, obviamente, não dá pra generalizar. Comecei em casa de apostas, né, cara? Então, foi lá naquelas propagandas que a gente sempre tem, até hoje, no nosso meio, de casa de aposta, da Sporting Bet na Copa do Mundo de 2010. Foi meu primeiro contato com apostas, né? Daí, ali, eu botei alguma continha lá na Sporting Bet, fiz algumas apostas de forma que, hoje, a gente sabe que é totalmente recreativa, né? Sem nenhum cunho profissional. Tudo bem, deixei pra lá, passou-se o tempo. Lá em 2014, volta as propagandas, porque volta a Copa do Mundo, e aí, nesses momentos, as propagandas são sempre mais fortes. Eu voltei a fazer algumas apostas, mas aí já foi na 365. E aí, cara, eu sou formado em engenharia civil. Trabalhei oito anos na área, né? Onde fui bastante... Posso te dizer que fui bastante feliz fazendo, só que chegou um momento que a distância geográfica da família me fez com que eu começasse a pensar em algo diferente. Eu moro numa cidade... Hoje, voltei pra cidade onde é da minha família, onde a minha família mora, mas ela é uma cidade portuária, me trouxe muita oportunidade na minha área, só que naquela crise que a gente teve, política e econômica, de 2009 pra frente, ali até uns 14, 15, 16... A engenharia passou por um período difícil ali, né, velho? Cara, crise em qualquer país, a primeira coisa que para é obra. Você não vai construir alguma coisa em casa, você vai escolher fazer as suas prioridades, né? Aquilo que é necessidade do ser humano. Então, as obras são as primeiras coisas que fazem. Inclusive, é um medidor de crise nos países. E aí, com essa questão, eu tive que mudar de cidade para conseguir continuar na ativa, né? Pô, e assim... E eu atingi um patamar dentro da engenharia com 34 anos, sem falsa modéstia nenhuma, não preciso ficar fazendo isso aqui, que poucas pessoas na minha área teriam atingido na idade que eu atingi. Fazendo a função que eu fazia, a pessoa mais nova dentro da empresa tinha 38. Eu era o mais novo de todos com 34. E mesmo assim, eu decidi por conta própria parar no auge da profissão, né? Dentro da engenharia civil, por conta da questão geográfica, liberdade geográfica. Eu nem vou usar o termo liberdade financeira, porque existe uma caminhada grande dentro do trade para a gente chegar nessa questão da liberdade financeira e pode ser entendido de uma forma diferente, principalmente para quem está começando, né? Essa transição de carreira é uma coisa que tem que ser feita com bastante consciência. E aí eu comecei a estudar, cara, para que eu pudesse, de alguma forma, voltar para perto, geograficamente estar mais perto. Porque eu trabalhava numa cidade que fica a 1.600 quilômetros daqui. Eu trabalhava em Bauru, São Paulo. Eu moro no Rio Grande do Sul. Bem no sul do Rio Grande do Sul. Aqui no meu estado, porra, eu estava mais perto aí, eu estava mais perto de mim do que dessa família. É, eu trabalhei bastante tempo, maior parte do tempo em Bauru. Mas como eu era contratado pela Regional São Paulo, eu estive trabalhando também em Ribeirão Preto e estive também trabalhando numa cidade que fica duas horas de Bauru, que agora eu não lembro bem o nome. Mas era pela região ali. Então, às vezes, eu conseguia vir em casa de 12 em 12 meses, de 6 em 6 meses, tinha que me planejar para vir. Por mais que eu já tivesse nome dentro da empresa, se eu tivesse consagrado, era tranquilo, assim, entre aspas, né? Engenharia nunca sempre... Fazer obra não é sempre tranquilo, mas ainda mais que eu trabalhava com obras de grande porte. O ginásio lá do Polo Esportivo do SESI Bauru, do time de vôlei feminino, que é um ginásio novo, que às vezes tem jogos que aparecem na Sport TV, no Globo Esporte de manhã e tal, de vôlei, lá eu trabalhei, lá como engenheiro naquela obra. Então, eram obras de grande porte. E essa necessidade de ter que... Poder ter mais tempo com a família, diminuir as distâncias geográficas que me fez começar a estudar o trade. E aí, de fato, eu percebi que ali existia uma possibilidade de eu conseguir fazer isso e eu comecei a me aprofundar. Mas me aprofundar mesmo. Aí comecei a assistir vídeo do TEL, os vídeos gratuitos, comecei a assistir os vídeos do Netuno. Por algum tempo, até estive assistindo alguma coisa do próprio Danilo, que é panter, né? O Danilo é panter. Então, eu fui consumindo tudo que era tipo de conteúdo que se pudesse imaginar, né? Gratuito dentro da internet naquela época. Até que eu fiz o curso do Netuno, o pago, que aí a gente tem acesso a poder trabalhar lá no Discord, né? Quando ainda existia essa possibilidade, porque agora ele... Não sei como é que está agora, como é que ele está fazendo isso. Fez o presencial ou online? Online. Online? Era online já. Acho que o presencial é o mais antigo ainda, né? É. É, e aí... É, e quando eu fiz o curso do Netuno, eu já conseguia obter lucro do mercado. Eu fiz mais naquela questão da gente se aprimorar, entender outras formas de trabalho ou até confirmar a forma que a gente mesmo trabalha, né? Então, eu posso te dizer que o Netuno, cara, e até incluo o Théo, porque o Théo, o Gabica, que esteve mais próximo, talvez fazendo diversas lives com eles, o mindset do Théo é um negócio, pelo menos pelo que eu posso perceber, né? Assistindo as lives e os vídeos dele e tal, ele tem um mindset muito interessante, né? E essa parte da parte vindo dele me ajudou bastante também. Então, assim, a minha transição de carreira foi por questões de liberdade geográfica e posso te botar como inspirações o Théo e o Netuno, embora os outros tenham ajudado na caminhada aí também, o pessoal da Full Trader, o Danilo, que é Panther e tal. Legal, velho. É legal ele falar isso, né, o Gabica? Cara, eu até, trazendo um ponto que eu vejo você falando muito ali no seu Instagram, o negócio de consumir conteúdo, de comprar conteúdo e tal, você falou aí que consumiu do Netuno e tal, que você já tinha um certo conhecimento, às vezes as pessoas acham que, velho, conteúdo, você vai comprar e você vai trabalhar igual a pessoa. É legal você trazer esse ponto, porque, por exemplo, eu também fiz o curso presencial do Netuno. Cara, eu fiz tudo quanto é curso que você pensar também. Acho que eu fiz muito curso, velho. E eu gosto de consumir conteúdo. Eu acho que, às vezes, você vê um material inteiro da pessoa, um conteúdo com várias coisas legais, importantes, mas, às vezes, você traz um ponto para você, velho, que aquilo ali vira ser algo fundamental. E aí, trazendo um exemplo até do próprio Netuno, eu também, na mesma situação que você, eu já trabalhava algumas coisas, já tinha consistência e fiz o curso presencial do Netuno também. Netuno e tal, eles passaram aqui pelo clube também, foram geradores de conteúdo do clube, então, isso para a gente foi muito bom, né, Gabi? Que a gente teve no meio de pessoas muito boas durante, tipo, convivência diária. Então, isso para a gente também foi muito importante. E, cara, o conteúdo do Netuno, vamos falar aqui uma coisa simples, que é boba, entre aspas, mas que mais me ajudou, por exemplo, o tal do conceito de filiais dele, velho, a forma de gerir as nossas estratégias. Aquilo ali, por incrível, e não é desenhando do conteúdo dele, não, tá? Mas foi a principal coisa que mais trouxe valor para mim dentro do curso, que foi muita coisa boa, mas o conceito dele de filiais. então, só para trazer essa ideia de que, às vezes, a gente pega um conteúdo todo muito bom, mas você tira coisas, às vezes, pequenas, que a gente nunca pensou em fazer, velho, que traz uma diferença absurda, né? É verdade. O que você acha sobre isso? Cara, muito, assim, a gente, a nossa cultura, às vezes, ela nos prejudica um pouco nesse sentido, a cultura brasileira. A gente tem que estar sempre aberto ao novo, entendeu? No que diz respeito ao conhecimento. Às vezes, você olha a forma de um cara se expressar, a forma do cara fazer o conteúdo, produzir o conteúdo dele no Instagram, e você não gosta da forma que o cara faz, mas não quer dizer que o que ele está fazendo não tem valor. Às vezes, tem um valor gigantesco por trás daquilo ali, entendeu? E a mesma coisa, às vezes, eu falo para o pessoal que me segue, às vezes, o pessoal vem perguntar coisas para mim no direct, ou mesmo no Telegram, e tem cara que chega falando assim, ah, me desculpa por estar te incomodando e tal. Eu falo assim, não é incômodo, velho, porque, às vezes, eu posso te demorar a responder, porque tem dias que vem realmente mais perguntas, dependendo do que a gente posta, um conteúdo, às vezes, mais interessante, a galera faz bastante perguntas, mas uma pergunta, às vezes, faz eu enxergar o novo, às vezes, faz eu olhar para o novo. Eu estou dentro do Discord, trabalhando com o pessoal, às vezes, fazendo um jogo, alguma coisa, daqui a pouco, um vai lá, surge com uma pergunta que eu nunca escutei, e nunca vi ninguém falando, nunca vi Netuno, nunca vi vocês, nunca vi Teo, nunca vi ninguém falando, eu falei, nossa, não tinha pensado nisso, cara. Então, tipo assim, a gente evolui em toda situação, sabe? Consumindo conteúdo, conversando com as pessoas, nas mais diversas situações, a gente está evoluindo. Então, quando a gente, eu falo assim, a pessoa tem que comprar o conteúdo, ou consumir mais conteúdo, fazer, cara, não é a questão de, de simplesmente, tu sair gastando, e fazendo tudo que é curso por aí, mas saiba, que por mais que tu pague, sei lá, 900 reais, mil reais, 1.100 reais, ou, como eu, há pouco tempo, paguei em euro, para aprender um pouco mais de Correct Score, que a gente vai falar daqui a pouco, cara, o Vinícius tem me acompanhado, às vezes eu vejo ali, que ele tem visto os meus stories, você viu alguma coisa aqui no Brasil, de abordagem no Correct Score, daquela forma, Vinícius, de produção de conteúdo? Não vi, e, a gente vai aprofundar bem nisso aí, velho, porque eu acho bem legal, cara, principalmente, quando é conteúdo assim, que não tem, sai, sai meio da modinha, e, eu não estou criticando modinha não, tá, eu estou falando modinha, no sentido de, que a gente vê toda hora, e é conteúdo que vem, que normalmente muda o mercado, velho, muda o mercado. Então, eu paguei em euro para aprender, velho, e aí, entendeu? Sim. Estou louco, sou louco em fazer isso? Então, é que, é o cara está aberto ao novo, te dispõe, quando, quando o cara vai fazer, é, um curso de outro tipo de coisa, eu, graças a Deus, tive a condição de morar perto de uma faculdade federal, e ter estudado a ponto de conseguir passar para fazer a faculdade federal, mas, pô, tem uma galera que paga uma porrada de dinheiro para fazer uma faculdade, que às vezes não vai te trazer um retorno, que um curso vai te trazer, e não precisa ser dentro do trade, eu digo que pode ser em outra área, entendeu? Uma especialização, seja qual for a área, né? Exatamente, por quê? Por causa dessa nossa cultura, de que, tipo assim, ah, está todo mundo querendo me enganar, e não está todo mundo querendo te enganar, tem gente que está querendo te ajudar também. É, o Luiz, você comentou uma parada aí que eu achei bem interessante, que é uma parada muito nossa de brasileiro, da questão pessoal, que às vezes a gente leva muito mais a questão pessoal, profissional, que a ponto de atrapalhar o nosso conhecimento, né? Ou pelo menos de absorção de conhecimento, como por exemplo, você citou aí, ah, às vezes o cara olha ali, não gosta da forma que aquele cara fala, você esquece totalmente o que ele está falando, e vai muito para a questão pessoal, ah, esse cara me parece arrogante, e cara, às vezes tudo que ele está falando ali, você poderia ter absorvido aquele conhecimento, e ter aprendido várias coisas que seriam importantíssimas na sua caminhada, não só dentro, isso eu já estou abrindo o leque para qualquer outro tipo de profissão. várias vezes eu vejo assim, eu vejo outros produtores de conteúdo que não necessariamente são do trading esportivo, e aí às vezes eu vejo comentário, pô, esse cara é arrogante e tudo mais, ah, não gosta do jeito que ele falou e tudo mais, ao invés de perceber e falar, caramba, o conteúdo dele é de valor, lógico, até porque a maioria das vezes você não vai ser amigo do cara, não é verdade? Você não vai ser amigo do cara, pô. Eu vou dar um exemplo de coisas que eu vivi, tá? E assim, eu não fico nem um pouco chateado com isso, eu acho que isso faz parte da nossa jornada de produção de conteúdo, mas eu sei de gente que parou de me seguir porque eu tenho um back muito permissivo, porque eu sou muito permissivo no meu back. Eu tenho uma leitura muito permissiva. É, que é isso, né? Então, tipo assim, o cara me segue para confirmar o trabalho dele, não para aprender alguma coisa nova. É. Cara, eu infelizmente não posso mudar a tua cabeça, mas eu estava aqui para tentar te ensinar algo novo, já que você não quis aprender, eu só posso lamentar. E o cara já entra engessado para aprender alguma coisa, né? Entra engessado. Ele tem que estar com a mente aberta, cara. E é isso que prejudica muitas vezes na absorção. Porque o mercado vai mudar, o mercado vai, ele vai oscilar. Daqui a pouco o lado do lei lá, ter o lei zebra que funciona muito bem, vai dar uma estagnada, vai entrar numa fase break even. E o meu back, que eu fico permissivo, vai ter valor. Daqui a pouco o meu back permissivo não vai ter valor, e o teu lei zebra vai. Então, é bom que tu saiba os dois lados da moeda. Entendeu? E até falando sobre isso, sobre a questão de mercado mudar, eu acredito que esses últimos anos, principalmente ali, depois que teve a parada da pandemia, no futebol e tal, mudou muito o mercado. Eu acho que, do tempo que eu estou aqui, foi o período que mais mudou. Porque antes era como a gente falava, o mercado era muito mais controlado, eu diria, pelo menos antigamente. Hoje, ele vai mudando a cada dia, cada dia você vai vendo uma coisa nova, de fato. Cara, antes tu podia, nas odds de referência, carregar, esperar o time dela subir, e tu pegar uma correção. Hoje tu carrega, numa odds de referência, às vezes volta contra ti. É. Isso já é uma puta diferença de mercado. O LTD, antes tu botava o LTD, qualquer gol que saísse, tu jogava as mãos para o céu, ficava feliz. Bota o LTD, sai o gol do favorito, hoje tu fica em 0x0. É, LTD, para quem não sabe, pessoal, é contra o empate. Isso, exatamente. E até para pontuar mais um pouquinho sobre isso, porque esse bate-papo aí é legal, velho. A gente pega, por exemplo, o back favorito na pandemia, teve uma mudança absurda. Então, assim, toda vez que a gente gera conteúdo, e traz conteúdo sobre tal mercado, e aí não é arrogância não, tá? Às vezes é claro, não é só uma pessoa, não é só o Luiz que vai começar a divulgar o Lei CS lá, ou o Back CS agora, que é o diferente dele, o Back CS, e ele exatamente vai fazer mudar, mas ele vai ser um dos primários ali para isso acontecer, porque várias outras pessoas começam a aplicar, e aí aquelas várias outras pessoas. Daqui a pouco tem outra pessoa que também gera conteúdo, que começa a aplicar, e isso vai virar uma escadinha. Pode mudar daí um tempo. O meu mercado, por exemplo, Luiz, o principal mercado meu é o Under Limit. E, cara, o meu Under Limit, de, sei lá, um, dois anos para cá, mudou de uma forma absurda. Por exemplo, hoje em dia, um lateral, vai ter uma substituição. A galera já está toda clicando. Antes de acontecer o lateral, a ODI já mexeu. Quando acontece o lateral, a ODI volta, ao invés de subir, tá ligado? Eu estou falando subir, porque eu trabalho do lado do Lei, Lei Over. Quem trabalha do lado do Under, é claro, é o contrário. Então, assim, vai acontecendo mudanças, velho. A galera antecipando, tem gente que está antecipando o do antecipado. E vai mudando, velho. O conteúdo vai mudando. E a gente tem que ir se adaptando, né? Tem. Vocês entrevistaram o Will Cove aqui, né? Fotógrafo e trader. O cara falou que tem gente que trabalha dentro do estádio. Quem trabalha Under é complicado, pô. Under Limit. Pois é. Você tem que se adaptar a isso? Imagina que você não estiver preparado. Exatamente. Até para a gente ir mais a fundo nessa parte de mercado, cara, deixa eu só trazer uma coisa aqui que eu acho interessante antes também, que aí a gente vai para falar mais de mercado. Que é o seguinte, você falou ali sobre o seu emprego, engenheiro civil, tinha um bom cargo, provavelmente tinha um belo de um salário pegando pelo padrão brasileiro. Bem diferenciado do que é o padrão brasileiro. Sim. A sua ideia de mudança, ela foi um pouquinho diferente. Ela não veio única e exclusivamente por causa do trading em si. Você não queria o trading, o seu foco era voltar para perto da família. Então, tem uma diferença. Tem gente que quer vir para o trade. É. Tem gente que quer vir para o trade para viver única e exclusivamente por causa do mercado. Gostou e tal. Você tem um objetivo um pouquinho diferente. Mas como é que para você, cara, foi essa transição? Porque você sai de um bom salário para vir para o mercado de renda variável, que é complicado. A gente sabe que é complicado e normalmente, para fazer essa transição, demora um tempo. E além de vir de um patamar de salário alto. Porque quando você tem um salário mais baixo, no trading, você consegue ser consistente em pouco tempo. Porque quem tem salário mais baixo consegue equilibrar isso de forma muito rápida. Muito rápida para quem consegue ser consistente. Chegar nesse ponto de consistência também é complicado. Mas como que foi para você essa transição, cara? Sair desse make-up? E quando você largou lá, decidiu, você já largou, você continuou um tempo até conseguir ser consistente no trade? Como foi essa transição? Só para endossar o que você falou, eu gosto bastante de ser trade. O trade não foi para tapar uma... Não só para tapar uma necessidade de distância geográfica, mas também pela questão do gosto que eu tenho pela atividade. Eu posso te dizer que eu gosto mais de ser trade do que eu gostava de ser engenheiro. Eu não nasci querendo... É. Eu não nasci querendo ser engenheiro. Eu fui me tornando engenheiro ao longo da vida. Porque tem gente que nasce e fala, nossa, eu quero ser isso e é isso. E acabou e de fato a pessoa segue e de fato vai ser. Eu não. Eu fui me moldando, fui descobrindo o que eu queria ao longo da jornada. Então o trade hoje é uma atividade que me dá mais prazer do que a engenharia. E com relação à transição de carreira, isso é muito de perfil. E aí eu vou falar da minha forma particular. Eu fui muito cuidadoso. Eu fui muito... Essa transição, para mim, ela é uma transição que tem que ter uma cautela muito grande. A gente, na grande maioria do nosso povo, a gente vem de uma questão CLT, de uma cultura CLT, não vem de uma cultura mais empresarial, digamos assim, ou até autônomo, né? Que seria algo mais voltado ao trade. Embora nós, aqui, produtores de conteúdo, além de traders, somos também empreendedores, né? Por produzir conteúdo e tudo mais. Então, eu tive um cuidado muito grande de ter um... O que a gente pode chamar, talvez, no mercado financeiro de reserva de emergência, para que eu pudesse ter pelo menos um ano, um ano de tranquilidade dentro daquilo que eu tinha que arcar, né? Das contas que a gente tem, do nosso nível que a gente leva de vida e tudo mais. Então, todas essas contas financeiras, eu tive esse cuidado de, pelo menos, me prevenir por um ano, no sentido de fazer essa transição. E só fiz essa transição quando eu tinha consistência, de fato, dentro do trade esportivo, sabendo que eu poderia passar um, dois, três meses, às vezes, num break-even, ou, às vezes, até mesmo em negativo, como, às vezes, naturalmente acontece até hoje. Então, essa transição foi feita de uma forma bem cuidadosa, sabendo os problemas que eu, e problemas, entre aspas, poderia enfrentar no trade, tá? Mas tendo essa reserva de emergência para poder me arcar com o meu custo de vida enquanto eu tivesse esses percalços da renda variável. Ô, Luiz, Luiz foi um bom engenheiro, né? Ele fez uma boa engenharia ali na ideia dele de mudança, né? Fez o alicerce, tudo certinho e tal, para depois chegar lá no telhado, né? Ô, Luiz, e uma pergunta. Nesse período, porque, assim, eu sei que essa questão da engenharia, né, toma muito tempo, certo? Muito tempo. Então, no seu caso, qual que era a sua rotina de trabalho antes de resolver largar a engenharia para viver do trade? Você conseguia trabalhar todos os dias, só final de semana? Como que foi? Isso é legal falar, porque a maioria da galera vive essa realidade, né? Então, é sempre bom fazer esse ponto aí. Vou falar de números primeiro, depois eu falo mais dos dias. Hoje, eu devo fazer em torno de 150, 160 entradas por mês. Já foi mais, já foi em torno de 300, mas a nossa stake vai aumentando e vocês sabem que a gente vai ficando mais seletivo por conta de liquidez, por conta de variância, enfim, e tudo mais, né? Agora, na época que eu era engenheiro e fazia trade ao mesmo tempo, eu fazia em torno de 80 entradas por mês. Então, dá para ter uma ideia do quanto eu conseguia trabalhar. Geralmente, eu trabalhava aos finais de semana, sábado e domingo, nem sempre ao sábado, porque às vezes sábado eu precisava ir na obra, mas geralmente quando precisava, eu ia de manhã e à tarde estava livre, quando eram os jogos mais interessantes, tá? E na grande maioria dos casos, que a gente também tem que falar disso, porque somos todos humanos, né? O meu lazer ficava sexta à noite e às vezes domingo à noite. Separava um espaço para lazer, né? Sexta à noite, domingo à noite. Nos outros dias para operar, só se fosse à noite, aí é quarta-feira, quinta-feira, quando a gente tem jogo da América do Sul e eu operava mais jogos do Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, ou Libertadores ou Sul-Americano. Então, era assim. E sempre operando com consciência, entendeu? Não vou pegar, sei lá, esses jogos do Campeonato Boliviano, Chileno, Peruano, porque eu quero fazer trade, quero fazer dinheiro e tal. Não, eu tinha consciência de que eu precisava ter o mínimo de conhecimento das equipes ali para tentar buscar algum valor, entendeu? Não fazia louco. Eu já tinha uma caminhadinha de casa de aposta, já tinha assistido muito vídeo pela internet para saber que não adianta eu ir lá para o Curicó Unido lá, que lá eu não vou encontrar nada, encontrar incomodação. Parece que esse time aí sempre joga, né? Você abre, está sempre o nome desse time lá, velho. Porque deve ser aonde é a casa da bosta, né? Onde o cara perde dinheiro para caramba. Aí todo mundo lembra do nome. Pô, o Curicó, fui lá e tomei um red. Verdade, verdade. É uma boa boa. Cara, eu estou passando por uma situação aí que eu estou validando algumas coisas no mercado de over também e eu estou entrando em cada uma, bicho. Em cada jogo que eu estou entrando de over que eu vou falar com o seu negócio. Meu Deus do céu. Mas é porque eu estou expandindo muito para depois ir filtrando o que está sendo de melhor e tal. Ah, mas é processo de validação. É. Volumando, né? Volumando. Mas tem cada jogo que eu não sei nem falar o nome do time, velho. Meu Deus do céu. Mas é isso. Você quer trazer a próxima, Gabi? Que eu puxo aqui. Porque você sabe que o homem aqui não faz. Fica à vontade. Fica à vontade, Vini. Vamos lá, Luiz. Vamos começar a entrar um pouquinho nessa parte de mercado agora, cara. Que é o que a galera mais gosta, né? E com certeza você tem muito a trazer para a galera aqui. Hoje eu sei que você trabalha. Você já falou aí de MetiOds. Então, você trabalha, eu acho que Beckley também, né? MetiOds. Você trabalha CS. CS. Você trabalha bot. Você tem alguns bots, inclusive. A gente pode falar ali de algumas coisas legais sobre isso. Trabalha tudo, né, cara? Que isso? O cara fica falando que porra é essa? Eu trabalho tudo, cara? Então, cara, dentro desses vários mercados... O cara se trade, trade o tempo todo, é isso, né? O cara fica trabalhando tudo. Desculpa se interromper. Terminei. Não, não. Mas é legal a gente falar disso, porque tem a especialização, mas depois tem um período que a gente vai expandindo. A gente pode falar disso também. Mas, assim, dentro de várias coisas que você faz no mercado, hoje, o que você considera que é a sua principal estratégia? A sua estratégia é mais lucrativa desde quando você começou, aí agora talvez você mudou um pouco, pode ter estratégia que passou na frente de uma antiga. Mas hoje, o que seria o seu principal mercado? O que você acha que você faz de melhor na Betfair? Agora a minha resposta vai honrar o mestre Netuno agora, cara. O que eu faço de melhor é back favorito e lei favorito. Back favorito e lei favorito. É o que eu faço de melhor. E como que seria esse back permissivo, seu, que a galera até hora que te critica por causa disso? O que seria esse permissivo, seu? A galera fica chateada comigo. Cara, eu adoro falar disso na realidade porque isso traz uma mentalidade talvez a expandir a mente de algumas pessoas, né? E isso é muito legal porque é uma forma nova de poder enxergar as coisas. Vamos lá. Acho que todos nós aqui operamos o Real Madrid ou tentamos operar o Real Madrid. Leverkusen, talvez. O Tottenham, não tanto essa temporada. Napoli, bastante, certamente. E por que que eu tô citando esses times? O que que esses times têm em comum? Não fazem exatamente da mesma forma, mas fazem em comum. Cada um na sua tática ali. Chega um determinado momento do jogo que quando eles estão com uma dificuldade muito grande de infiltração, eles dão uma recuada nas linhas pra dar o bote. O Real Madrid faz muito bem isso. Porque é o Real Madrid e o Leverkusen também, só que o padrão de jogo do Leverkusen é um pouco menos recuado, é um pouco mais recuado do que o Real Madrid. O Leverkusen é um time mais de contra-ataque. O Real Madrid tem como especialidade o contra-ataque, mas não quer dizer que só saiba contra-atacar. O Leverkusen é um time que parece que só sabe contra-atacar, não sabe propor o jogo. Quando essas linhas recuam, o mercado de back tende a fazer assim, Então tu tá 1,50 no Real Madrid, o Real Madrid tá pum, pressão, 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 aquela odd 1,50, 1,50, 1,51, 1,49, 1,50, 1,51, 1,49, fica ali. Quando o Real Madrid, ah, cansei. Aí o que a galera entende? Tá respirando. Sai fora. O que eu entendo? Vai dar o bote. E aí tu precisa de um conhecimento da equipe. O Real Madrid recuou, porque ele vai dar o bote ou o Real Madrid recuou porque ele realmente está descansando e o outro time conseguiu se impor. Tem diferença? Sim. E aí eu permito. Então tá, vocês vão dar o bote, eu vou ficar. 1,55, 1,60, 1,65. Daqui a pouco o Real Madrid contra-ataque. Gol. Aí eu acho que os caras ficam mais putos ainda, né? Porra, esse cara permitiu e ainda pegou o gol. Pegou o gol no pior momento, já era pra ter saído. Os caras que não gostam da permissividade, né? A Nápoles faz muito bem isso. Porque a Nápoles tem o que... Eu não consigo pronunciar o nome do rapaz, do georgiano lá, mas eu chamo ele de Caveira. Que é o Cavixa. E tem do outro lado, se eu não me engano, eu não sei se agora o Lorenzo, o de Lorenzo... Não, de Lorenzo é o lateral, mas tem o outro ponto. Leitano e o Irving Lozano, né? Reveza. Isso, isso. E o Ozemenk é muito bom de finalização e é bom aqui também na distribuição quando precisa fazer parede. Cara, e a Nápoles, quando ela tem um jogo que é mais fácil, ela vai pra cima e avisa que vai fazer gol a qualquer momento e faz. Só que, quando eles têm um jogo que é um pouco mais difícil, que o outro time se comporta defensivamente melhor, e aí eu posso citar, por exemplo, uma Roma, um Milan, uma Juventus, a Nápoles dá uma recuadinha pra poder inserir velocidade nesses pontas aí com o Ozemenk de centroavante. E a gente que faz esses times, cara, quase que toda semana, a gente percebe, velho. E aí eu comecei com o tempo a ser mais permissivo no back e o que vai me dizer se eu estou certo ou errado fazendo isso é a minha planilha. Entendeu? Não é mais ninguém. Não interessa quanto tempo o cara tem de trade ou não tem. É a minha planilha que vai dizer. E eu comecei a perceber que eu conseguia obter lucro do mercado fazendo isso e me deixava confortável estar permissivo enquanto tinha esses recursos e o padrão de cartilha tinha se desarmado e eu ficava lá. Quando eu levava a correção e levo a correção e não pego o gol, está tudo bem. Levei meus 10%, meus 12%, 15% às vezes dependendo do que aconteceu dentro de campo e está tudo certo. Lá na frente, quando eu me permitir num back a 2,50, que às vezes eu pego a 2,50, vai tapar esses 15% de correção ou daqui a pouco eu pego um gol que vai me dar 25%, 30%. Então, é muito do conhecimento das equipes. E aí é óbvio que eu não vou me permitir ficar num back, por exemplo, num time brasileiro em que o mercado não respeita. E aí a gente tem essa diferença que a galera que está chegando é bom comentar sobre isso. Mercado europeu é um trade, mercado brasileiro é outro trade. São mundos diferentes. Você fazer trade na Europa é uma coisa, você fazer trade no Brasil você está fazendo outra atividade. Aí você tem toda uma questão emocional aqui que ela funciona de uma forma totalmente diferente. Você está num back a 1,40, num time aqui sul-americano, a primeira chegada do outro time esse 1,40 vai parar 1,55 e se você não tiver com as cabeças você entra em desespero. Daqui a pouco o time volta lá ataca de novo esse 1,55 volta para 1,45 e assim vai. Coisas que na Europa as odds de referência costumam ser um pouco mais respeitadas. Até por conta de liquidez e por conta do profissionalismo do pessoal que trabalha dentro desse tipo de mercado. Então é por conta disso, cara. O conhecimento das equipes me faz ser permissivo e a minha planilha me permite. Ah, show de bola. Ô Luiz, esse ponto aqui eu gosto muito de entrar porque assim, confesso que é um formato diferente do que eu costumo fazer. Eu sou um cara que fica pouco no mercado a não ser que seja uma situação de um, como que eu posso dizer, de um domínio muito grande. E até, olha você ver que curioso, Vini. Eu postei o gol que eu peguei da Roma agora na final da UEFA Europa League e eu falei exatamente sobre isso e eu comecei, né? E agora eu tô postando uns textinhos lá no Instagram e eu comecei meu texto falando essa frase. Eu falei, confesso que tenho dificuldade para trabalhar equipes que tem menor posse de bola e menor volume. E isso daí é legal que você fala porque assim, é uma parada admirável porque, sinceramente, eu ainda nunca consegui encaixar algo que ficasse totalmente como que eu posso dizer, confortável pra mim a trabalhar dessa forma. então é bem legal. E aí é o ponto que isso acontece diversas vezes aqui no nosso meio é que, de certa forma, isso eu posso me incluir nisso, né? Que eu também vim de uma escola relacionada a isso que antigamente a parada era muito encaixotada, né? Ah, você que tem, igual, por exemplo, se fala de back favorito, aí fala somente uma forma de trabalho. Então é o quê? Posse de bola, o time no campo de ataque, o adversário no campo de defesa, no mais, esse é um formato de trabalho que, sinceramente, funciona pra mim até hoje. Porém, entretanto, eu nunca anularia, assim como você citou o que aconteceu com você, um formato diferente. Por quê? Porque aí você consegue de fato trabalhar. Igual, por exemplo, até sempre gosto de usar esse exemplo aqui. Falou do Real Madrid, mas teve aquele livre pro campeão também que não era um time que era extremamente dominante, ele não tinha um padrão. Então, assim, foi um campeonato que, por mais que o Liverpool venceu várias partidas, quando foi campeão inglês, agora eu não vou lembrar qual temporada, mas foi aquela temporada... Era um time muito vertical, né? É, era um time muito vertical. E aí, de fato, eu não consegui extrair valor. Por quê? Porque, de fato, eu tenho essa... Eu não diria limitação, mas eu tenho como método uma abordagem diferente, né? E aí, você vê como que é legal a gente falar sobre isso aqui? Por quê? Porque não anula. Não tem certo e errado. Tem o seu certo que te dá dinheiro, o meu certo que dá dinheiro e ponto, e cada um com o seu, entendeu? Já é. E o principal, né, velho? Sentir o conforto do que você está fazendo, né, Luiz? Exato. Eu acho que é o principal no mercado e, às vezes, as pessoas querem pegar o método de alguém e simplesmente copiar. Cara, se você não tiver perfil pra aquilo ali, amigo, você não vai conseguir trabalhar, né, Luiz? É, até recomendo o pessoal aí, eu assisti todo o boteco que o Vini fez com o Gustavo Bicalho e ele também tem uma forma de abordagem diferente. E eu achei super bacana, velho. Então, cada um, cada um no seu quadrado, digamos assim, né? E olha como é engraçado isso, porque, olha só, uma mesma pessoa, e aí eu estou falando por mim, pode ter perfis diferentes pra métodos diferentes. Sim. Olha que loucura, os caras vão dizer assim, cara, tu tá maluco. Tu tá viajando, vai te tratar. Cara, olha só, o meu back favorito é, obviamente, feito pra pegar gol. Certo? O meu lay favorito é pra pegar correção de preço. Eu não busco pegar gol no lay favorito. O gol, pra mim, no lay favorito, é um grande bônus. Bônus. Que é o bônus que faz com que o meu win rate bata no final das contas e eu seja lucrativo. Só que eu sou muito menos permissivo no lay favorito do que no back favorito. Na verdade, é totalmente diferente, né? Parece outra pessoa operando. E aí, tipo assim, é como tu girar uma chave na cabeça do cara e falar assim, pô, peraí, como que o cara faz o lay favorito dessa forma e como que o cara faz o back favorito dessa forma? Mas aí, se tu para pra pensar na profundidade do negócio, tu pensa assim, não, peraí, mas o back favorito ele precisa pegar o gol. O lay favorito, não. Então, cara, o time recuou as linhas, começou a sofrer pressão, tem que sair fora. Entendeu? Eu não tô lá pra ser permissivo. Eu tô lá pra buscar correção de preço. E se eu for permissivo demais, eu pego a correção e depois ela volta contra mim e a correção vai embora. Dependendo da situação e do momento do tempo de jogo, né? Então, é um perfil diferente da mesma pessoa pra métodos diferentes. E é aquilo que te dá dinheiro. Não interessa se o cara fala que a forma que tu opera é boa ou ruim, né? Interessa aqui. Tu tá anotando e aí a gente volta no conceito de filiais que o Vini citou no início aqui do programa, falando que isso ajudou muito ele. E se tu não fizer isso, cara, tu nunca vai saber onde tu é bom e onde tu é ruim. Exatamente. E o que você falou tem total sentido, cara. Total sentido. Às vezes as pessoas pensam numa lógica inicial, eu gosto de falar ele é permissivo no back e não é no lay. Por quê? Mas se você for pegar a lógica do jogo em si, tem um fundamento muito forte aí, velho. Que é o quê? Um favorito, principalmente um super favorito, ele não precisa de chegar muito pra marcar, não, velho. É o time que tem melhor qualidade técnica e não precisa criar tanto. Já, por exemplo, é por isso que você é mais permissivo. Às vezes ele não vai chegar toda hora, mas uma verticalizada que ele dá ali em campo ele vai marcar. Já, quando você está ao contrário disso, é a mesma coisa. Você não precisa tomar muito ataque do favorito ali pra você tomar o gol. Então, realmente, tem uma lógica por trás disso muito forte. É que às vezes a gente só pensa no ponto inicial, né? Na ideia. mas se você for pegar o fundamento por trás dela, tem total sentido, velho. Deixa eu até endossar a questão do lei favorito porque é uma coisa que eu comento muito com o meu pessoal no Discord e eu sei que vai ajudar bastante gente. Quem não faz lei favorito, nunca fez, tem medo de fazer porque não gosta de ficar e tal, situação que eu não gosto de me expor e tal, faça, mesmo que seja com cinco reais, um real, quanto lá, se tiver usando software, pode fazer até com os quantos centavos, acredito. Porque, cara, não existe método, pelo menos pra mim, que vai te ensinar melhor sobre leitura de mercado versus leitura de jogo do que o lei favorito. E eu não digo só pela questão operacional, eu falo porque o lei favorito te exige um foco maior. Tu vai estar no lei favorito, tem que estar olhando pro jogo, pro mercado o tempo todo, porque a qualquer momento o jogo pode mudar e tu pode levar um gol contra a tua posição. e eu acredito, tá, e aí entra até numa questão de psicologia, que a exigência desse foco nos faz absorver melhor as coisas. E óbvio que a gente nunca vai ter, ou talvez um dia a gente vá ter essa conta, mas se tu operar dez jogos de lei favorito e dez jogos de back favorito, muito provavelmente os dez jogos de lei favorito vão te dar um nível de conhecimento maior do que o back favorito vai te dar, por conta do foco que o lei favorito te exige. Então, tu fica olhando o que está acontecendo em campo, tu fica olhando o que está acontecendo no mercado. Tu começa a perceber que tem times que o mercado respeita mais, tem times que o mercado respeita menos. E aí tu sabe aonde tu pode ficar clicando, aonde tu pode não ficar clicando e isso com o tempo tu vai ver lá no fringir dos ovos ou o teu EV mais que é o nosso valor esperado positivo, que é o nosso grande segredo dentro da nossa atividade, vai lá pra cima. Sabe qual que é a maior dificuldade que eu acho nisso, Luiz? E você tocou num ponto legal da gente citar aqui, velho? É que, assim, uma das principais dificuldades que a gente tem nesse nosso mercado é exatamente esse ponto que você citou. Sabe por quê? Assim, minha opinião, queria que vocês comentassem sobre isso também. Cara, a maioria das pessoas acha que o que ela está fazendo bem ou o que é bom é o que está ficando verdinho e o que está ficando vermelhinho não é bom. você citou a questão do maior aprendizado é esse lei favorito na sua opinião e o que acontece? Às vezes, ele trabalha um beck favorito e trabalha esse lei. O beck, às vezes, ele está no verdinho naquele curto espaço de tempo que ele está fazendo e o lei, ele está no vermelhinho lá. O cara, só de ver o vermelhinho, ele já vai tirar, vai falar que aquilo ali não presta, que não gerou aprendizado nenhum e tal. Então, eu acho que essa dificuldade da cabeça do ser humano mesmo, nossa, e que no trade às vezes é o inverso, às vezes a gente, no red é onde a gente mais aprendeu e no green às vezes a gente foi beneficiado por um erro. Acontece muito isso no trade. Muito. Então, o que você falou, cara, é difícil as pessoas entenderem isso. As pessoas que conseguem ficar, tomar porrada e ir caminhando, elas vão entender isso ao longo do tempo. O problema é que quem está começando a entender isso no início e aceitar isso, eu acho que muitas pessoas ficam pelo caminho por causa disso. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso. Vou deixar o Gabica comentar. Cara, e é exatamente isso que você citou, mas aí tem a questão do imediatismo também. Igual, por exemplo, o cara que vai trabalhar a lei favorita, ele tem que estar ciente que em algum momento ele vai acabar tomando um gol contra a posição. Mas aí o que acontece? O cara vai e toma um gol contra a posição, fala, isso daqui não serve, isso daqui não vai dar lucro e tudo mais. Talvez se ele tivesse continuado ali, mas sei lá, oito jogos que ele tivesse feito, pega correção, já tinha recuperado o gol, já tinha ficado em lucro. Só que aí o que aconteceu? A partir do momento que ele tomou o gol, ele já diz que a parada não funciona. E aí o ponto também do back favorito. talvez pelo fato dele ter pego o gol no back favorito e ele fala, não, aqui é onde eu devo ficar, que aqui deu bom hoje e não vai dar ruim. E aí depois ele vai e toma várias invertidas no mercado, toma um gol e no fim das contas a parada que daria lucro para ele, ele parou por conta que ele tomou o gol e a parada que vai dar prejuízo para ele a longo prazo, ele continuou porque ele pegou um gol. Então é uma parada realmente muito mental e muito imediatista. Igual, por exemplo, às vezes vem galera assim falar comigo, pô, eu testei o método tal, vai lá, um exemplo, back favorito, vamos dar um exemplo já que a gente está falando sobre isso. Aí o cara pega e fala, mas para mim não deu certo, ah, quanto tempo você trabalhou? Um mês. Pô, velho, o cara gostou agora, trabalhou um mês e já está dizendo que não vai dar certo, que não funciona. Então é muito complicado colocar isso aí na cabeça do cara, de ele entender que ele tem que analisar muito bem as entradas, o que ele está fazendo, para ver se realmente é aquela parada que tem valor, principalmente testar, testar, tudo leva tempo, não sei porquê, no trading esportivo especificamente, nas apostas também que a gente vê muito, o cara tem um imediatismo absurdo, o cara quer ganhar dinheiro para agora, não quer esperar um tempo de maturação, é uma loucura. eu acredito que isso, Gabica, tem total relação com a questão da expectativa que a gente cria diante disso aqui, entendeu? Muito bom. Tu vai, tu abre o Instagram e a gente segue, a gente se segue, todo mundo aqui, tem a nossa comunidade, digamos assim, que forma uma tribo. E tem até o livro lá, o Teoria das Tribos, que inclusive eu não li, mas eu sei do que se trata, que é muito bom esse livro, né? É, porque qual é o conceito? Tá, eu não li o livro, já vou deixar claro, vai ter a galera que leu aí, talvez eu esteja falando um pouco errado, mas vai servir como conceito aqui para endossar o assunto. Quando a gente vai para a escola, a gente vai fazendo um grupinho com aquelas pessoas que a gente, pô, curte mais ali, a conversa, os gostos e tal, faculdade. Ah, você gosta de jogar futebol? Tá, você vai para os caras que gostam de jogar futebol? Você gosta de basquete? Vai, vai para o basquete e tal. Então, viram umas tribos. A gente tem as nossas tribos. Então, você pega aqui, ó, e assim, mesmo que seja subconscientemente, existe a nossa tribo aqui no meio, que a gente está num subnicho que se chama trade esportivo. Então, a gente não tem expectativa nessa porra. Entendeu? A gente está conversando aqui, a gente sabe que... Hoje não tem jogo bom, amanhã tem algum jogo interessante, a gente sabe que a gente pode chegar amanhã lá e sair com menos 10, menos 20, menos 30% da stake e está tudo certo. Entendeu? Agora, o cara que está lá na tribo das múltiplas milionárias, que ainda está naquela caminhada que a gente, que a grande maioria de nós caminhou por aquele caminho turvo lá, esse cara, ele pensa que ele vai chegar amanhã e vai meter 100% da banca. Entendeu? Que ele vai colocar milão aqui e domingo ele vai estar com 2 contos para ir para a balada. E aí, essa expectativa faz com que o imediatismo reine na nossa atividade. Muito por conta da questão cultural e da forma que a atividade é divulgada com relação às casas de apostas, principalmente. E aí, aí cai nessa teoria das tribos. Tem o nosso grupo que sabe que o bagulho não é... que o bagulho é doido, né? Que não é fácil. e tem aquele grupo que a gente já passou por ele e que a gente sempre espera que a galera passe e venha, se junte ao nosso grupo. Não que o nosso seja o melhor, mas pelo menos é o caminho mais tranquilo, aspas, para a gente trilhar. E aí a galera fica com essa de vou ficar rico amanhã e por isso que a gente tem esse comportamento. Por isso que quando eu falo de três esportivos fora da nossa tribo, esse foi um muito bom exemplo que você usou, falo para uma pessoa externa, o cara vem falar de trading para mim, cara, eu sou o mais pessimista possível. Por quê? Eu não posso vender para o cara uma realidade que eu não vivo, cara. Você entendeu? Às vezes o cara vem falar para mim, muita gente, cara, eu não sei se acontece com vocês também, o cara fala, pô, ganhou dinheiro, tal, tal, tal. Eu falei, cara, perdi. O cara fica decepcionado, mano. O cara fica decepcionado. Você vê assim o semblante, né? O brilho vai, vai embora na hora. Só que assim, é a realidade. Eu poderia falar para o cara assim, pô, o cara me vê lá no YouTube, o cara, tal. Pô, como que eu vou falar para o cara que eu perdi dinheiro hoje? E tipo assim, só que eu tenho que ser o pessimista. E talvez aqui, falando da gente aqui, já que a gente está citando essa questão da tribo, a gente vem de uma tribo que a gente, a maioria da galera que veio antes de nós, e nós também, sempre pregou o profissionalismo aqui no meio. E hoje o mercado virou de cabeça para baixo disso. Exatamente. Igual, por exemplo, na sua época que você entrou, Luiz, como você citou, Netuno, Theo, toda a galera aí. Cara, profissionalismo sempre. Todo mundo falava sobre viver de treino esportivo, gestão de banca, entendeu? Trabalhar com método, entendeu? Ter estratégia, tudo. Agora o cara que está fora dessa tribo, que ainda está no nicho do trade, das apostas, o que o cara vê? Mano, faz essa múltipla aqui que você não vai precisar mais trabalhar. Hoje é a fézinha, hoje é a fézinha. E aí que a diferencia, mas sabe o que eu percebo, cara? A maioria da galera que vem aqui, que a maioria da galera é consistente, conseguiu atingir sucesso nesse meio, todos eles, cara, falam, não sei o que tem, eu sou da comunidade das antigas, vi vídeo do Netuno, vi vídeo do Theo, muita gente fala também de todos os vídeos do clube, ou seja, todo mundo, mesmo lugar, sobreviveu até hoje aqui, né? Que é o mérito. É o mérito. E aí eu pergunto pra vocês, essa questão da teoria das tribos, ela é tão real que vocês não vão ter aqui no Clubão um entrevistado que é das múltiplas milionárias. Então, exatamente. E não é porque é um preconceito de vocês, ou seja o que for, é porque o cara não faz parte do grupo, é subconsciente essa parada, entendeu? Perfeito, perfeito. Muito bom, esse conceito de tribo ele é muito legal, velho. É sempre, só tem a acrescentar em todos os sentidos, não é só no trade, não na vida, ele é muito legal. Ô Luiz, a gente falou aqui, cara, de back favorito, Lei Zebra. Quais são os seus outros mercados que você trabalha também, que você explora? Deixa o CS, para o final, que nós vamos falar mais do CS daqui a pouco. Tá, aguardando para o final aí. A gente falou de back favorito e lei favorito, né? Sim. O Lei Zebra, trabalho o Lei Zebra. Sabe aquele dia que tu acorda assim, tu fala assim, ah, hoje eu não estou bem. Tipo assim, briguei com alguém, emocionalmente, tu te senta aqui, aí tu tem duas escolhas, né? Se tu tem um autoconhecimento de um nível pelo menos intermediário sobre o que tu sente, tu vai ali e vai falar, não, peraí, hoje eu não vou operar, porque a minha leitura de jogo não vai estar legal, eu vou estar com a cabeça pensando em outra coisa, o meu foco não vai estar legal, e aí eu estou entrando já num assunto que é bacana comentar, porque isso influencia, tá, galera? Cara, é muito bom você ter citado isso aí, nós vamos falar mais. Não pensem que a gente é robô, tá? Então assim, nesse dia, quando eu resolvo operar, porque tem muitos que eu escolho não operar, e não interessa se vai ter Master City Real Madrid na minha tela. Cara, pode falar palavrão aqui, né? Pode, né? Claro. Dá vontade. Tipo assim, não interessa, foda-se, se eu tiver mal emocionalmente, eu vou para o entretenimento para tentar melhorar emocionalmente. Briguei com alguém, se eu for para o mercado, eu tenho mais uma oportunidade de ficar mais fodido ainda, que é tomar um gol contra a posição fazendo cagada, entendeu? Porque tomar um gol contra a posição fazendo o certo, faz parte. Acontece toda hora. Agora fazendo cagada, é ruim pra caralho, e a gente sabe o quanto é ruim, entendeu? Então, tipo, eu prefiro não operar. Só que tem aquele dia que eu não estou mal emocionalmente, mas não estou bem, eu estou neutro. E aí, aquele dia é o dia do Lei Zebra. porque, tipo assim, ah, hoje, não estou com vontade de me incomodar no Beck. Não mais sim. Mas tem padrão. Tem padrão. Então, a galera aqui, às vezes, fica se perguntando, qual é a diferença do Beck favorito para o Lei Zebra? Está aí. É o estado emocional. mas não é fácil mesmo não, né, velho? Se for para pensar, distinguir isso, o cara tem método específico para isso, não é fácil o cara chegar num ponto de... Porque, senão, ele pode começar a misturar muitas coisas. Às vezes, era uma situação para ele estar no Beck, ele estar no Lei Zebra, aí, no outro dia, ele está no mesmo padrão, ele está fazendo ao contrário, e é complicado isso, né, Luiz? E se o cara não tiver realmente um método, parâmetros específicos para estabelecer isso, ele se perde nesse padrão que a gente chama de repetir o movimento do que você está fazendo. Porque, realmente, pode, pode, eu vejo que pode muito, apesar que eu não faço muito nem Lei Zebra, nem Lei Favorito, mas eu acredito que possa ser um padrão que o cara mesmo pode se perder dentro dele, né? Cara, eu vou criar uma polêmica aqui, tá? Bota, puxa a vinheta da polêmica. Normalmente, o nosso Beck Favorito tem uma relação de três para um. E aí, quando eu falo três para um, galera, é três heads, três greens, três greens para um head. Para pagar um head, para ficar claro. O nosso Lei Zebra, a mesma coisa. Certo? Estou certo, né? Sim. Por que que a gente quer fazer leitura diferente para os métodos? Por que que a gente se arrisca a tomar mais gols no Lei Zebra do que no Beck Favorito? Ninguém vai saber responder. Talvez é difícil responder. Pode falar. É difícil. Eu imagino que tem um fator a favor do tempo, deixa o cara mais tranquilão. Às vezes, até um pouco... Eu não diria... Eu estou tentando encontrar uma palavra para citar isso, mas assim, às vezes o cara fica tão tranquilo ali, ele fala assim, pô, vou dar um exemplo, um exemplo prático aqui. O cara está lá fazendo um Lei Zebra, tudo mais, ele toma um ataquezinho e talvez ali no Beck ele fala, putz, se eu tomar mais um desse, saúde, sobe e eu vou fechar aqui com o Red. Aí o cara olha ali no Lei Zebra, ele toma um ataquezinho, o mercado não mexe. Aí ele toma o segundo, o mercado continua estabilizado. Aí o mercado sobe um tiquezinho, ele fala, pô, estou em lucro. E aí ele vai, toma o gol. Talvez esse seja um fator, tá? Não estou dizendo que seja correto o que eu estou falando, mas eu imagino que a tranquilidade de estar ali a favor do tempo, às vezes não perdendo nada, dificilmente perder, e às vezes o mercado até pagar você ali, deixa o cara um pouco mais tranquilo ali, sabe? Perfeito, eu acho que a tua leitura é perfeita, Gabica. A gente, no Lei Zebra, normalmente, tá? E aí o mercado mudou e a gente pode entrar até numa aresta de assunto diferente aqui, normalmente essa ode não vem contra a gente, não é uma regra. Não é uma regra, toda regra tem uma exceção. É, normalmente ela não vem. Principalmente foi no Brasil, né? Principalmente. aqui é complicado. Então, o fato de tu não ter esta correção de preço contra a tua posição te deixa mais confortável para estar no mercado. Só que esta correção de preço contra a tua posição existindo ou não, não muda a tua relação de 3 para 1. Ela mantém a tua relação de 3 para 1, porque no Beck tu tem um lucro maior, no Lei tu tem um lucro menor, apesar de também tu levar um red menor, tá? Mas essa relação de 3 para 1 normalmente se mantém. Claro que ela varia um pouco com a leitura de cada um, com quanto a gente conhece cada um dos times, ela pode ser 3.2 para mim, pode ser 3.1 para ti, pode ser 2.9, sei lá. Varia, depende, a gente tem que olhar a planilha para poder mensurar isso. Mas, a questão dessa correção normalmente não acontecer contra a gente nos deixa mais confortável na leitura do Lei Zebra. porém, fica essa indagação para a galera, para todo mundo pensar em si, por que que a gente se porta mais perensivo no Lei Zebra do que no Beck favorito se a relação é a mesma. Sendo a relação a mesma, o que que poderia diferenciar para te estar num Lei Zebra ou para te estar num Beck favorito? E aí eu vou levantar uma coisa particular minha, a qualidade do ataque do time que tu está a favor. Resume tudo. Acabou. Eu queria voltar só um ponto aqui da nossa conversa que o Luiz tinha puxado sobre a questão de, pô, não estou bem e não estou trabalhando. Cara, isso era uma parada que aconteceu e isso, cara, a galera que está vendo aí isso aqui é importantíssimo. Importante isso. Por quê? O que eu percebo é que a maioria do pessoal parece que fala, não, eu tenho que estar lá todo o tempo, eu tenho que estar lá todo o tempo, né? Essa daí é a ideia do cara. E, velho, de fato, tem dia que a gente não está bem e aí eu adiciono um ponto que acontece comigo, né? Talvez pelo tempo, né? O Luiz também tem bastante, o Vini também tem bastante, eu não sei se acontece que vocês podem compartilhar também, mas, cara, tem um outro ponto aí além de não estar bem por questões externas, mas tem dia, cara, que eu não estou afim de trabalhar, velho. Tu acredita? Demorou para acontecer, demorou anos para acontecer, mas eu lembro que a primeira vez que aconteceu, eu falei, caramba, será que eu estou perdendo visão pelo trade? Eu fiquei pensando isso, cara, fiquei refletindo. E aí, cara, o que que eu, as primeiras vezes, eu caí exatamente nesse ponto aí que o Luiz citou, o que que eu fiz? Falei, não, pô, tem que trabalhar, olha os jogos bons que tem, boas oportunidades, né? E aí eu fui e me ferrei, cara. E aí o que que eu faço hoje? De verdade, velho, entendi, pode ter o jogo que for que eu falo, cara, não, vou trabalhar. E eu não trabalho, velho. Por quê? Porque eu percebi que no dia que eu não estou afim, não estou com saco para isso, às vezes eu estou aqui vendo o jogo, parece que eu quero abrir uma aba, sabe, do Chrome e abrir o YouTube e ver qualquer coisa. Ah, eu pego o celular aqui e tal, que coisa rara fazer quando estou fazendo trade. Eu pego o celular nesse dia. Então, assim, é o conhecimento próprio, ter o autoconhecimento. E aí eu acabei fugindo dessa armadilha, porque no dia que eu... Aí isso aqui que acontecia, né, quando até eu perceber realmente que eu falava, não, não trabalha nesse dia. eu ia lá e eu converso muito com a minha esposa sobre essas coisas, né? E aí eu lembro que eu falei para ela assim, né? Falei, ó, você vê, hoje eu não estava com saco. Ela perguntou, como foi o dia e tal? Aí eu falei, ah, hoje eu não estava com muito afim e acabei tomando o resto. Aí ela falou, óbvio para mim, mas por que você fez, então? E aí eu percebi, caramba, não devo fazer, velho. E é muito louco isso, cara, como afeta. E não é que assim, ah, como que eu posso dizer, minha leitura naquele dia vai estar ruim. Não, é porque o fato de eu não estar afim vai me fazer tomar a decisão errada, cara. É muito louco isso. Vai, cara. E assim, eu vou tocar num ponto bem específico. Fechar posição em bola parada ou não é uma opção própria de cada um de nós. Sim. Vamos supor que eu seja o cara que eu feche em bola parada. Não é uma verdade, tá? Tem muitas vezes que eu não fecho. Até por questões de steak, às vezes a gente também tem uma perda. O EV da gente fica um pouco turvo quando tu tem uma steak maior pra você fechar em bola parada. Mas assim, naquele dia, a Juventus é uma das equipes, hoje, pra quem não sabe, com a melhor bola parada no mundo. Tá? Você pode gostar ou não gostar do Alegre. Você pode gostar ou não gostar da Juventus. Isso não interessa. Se você ficar contra uma bola parada da Juventus, que você saiba que você tá apertando aqui na cadeira. Cheguei a pegar dois gols no mesmo dia, cara. Descanteia deles. É uma loucura. É um jogo grosso. Danilo Bremer. Ah, os caras são foda. E, então, assim, nesse dia que eu tiver brigado com alguém, eu vou sentar pra fazer a Juventus. Cara, e pegar um lei a Juventus em momentos pontuais é delicioso demais. Porque a Juventus, ele tem um estilo de jogo muito permissivo. eles recuam, toca pra um lado, toca pro outro. E o mercado respeita a Juventus com a beleza. Aí passa 10, passa 20, a odd não se mexe, 25, a odd não se mexe e tu fala assim, ela vai estourar. E aí já começa a ficar com os bicos das tetas duros, que nem diz o Theo, né? Fala assim, ela vai estourar. Aí quando ela estoura, tu vai. Toma, lei favorito. cara, aí eu faço esse lei favorito. Se eu tô num dia que eu não estiver bem, vai ter uma bola parada da Juventus na ponta da área. Aquela que o cara consegue cruzar e alguém só dá aquela desviadinha e mata o goleiro. Eu não vou fechar. E aí eu vou tomar aquele gol. Quando aquela bola entrar no mercado e ficar vermelho e o VAR confirmar o gol, né? Porque essas bolas baratas sempre tem um VARzinho pro cara pegar uma esperança, né? A expectativa é que vai anular. É. Aí eu vou dizer assim, que merda que eu fiz em não fechar essa porra dessa bola parada da Juventus. Se eu sei que esses caras são fodas nessa porra desse fundamento. Aí tu já tava mal porque tu tava com outro problema, aí o teu foco tá lá naquele problema, tem uma bola parada, um negócio que é aqui, tu muitas vezes o teu emocional se envolve muito com o trade, tu fala, ah, quer saber? Foda-se. Entendeu? Tu quer viver uma adrenalina, entendeu? Porque tu tá procurando um prazer momentâneo ali pra poder suprir aquilo que a tua cabeça tá lá, tá mal, entendeu? Sim. Porque é aquilo, ó. Tem cara que, pô, o cara tá com problema psicológico, ou o cara vai fazer exercício físico, tem cara que desconta no sexo, tem cara que desconta na droga, e por aí vai. Cara, a gente vem e desconta no trade. Aí eu não fecho a porra da posição contra uma falta da Juventus na ponta da área porque eu tô mal. e cara, e não tem quem me diga que isso não influencia. Pode trazer um psicólogo aqui, ele vai dizer, cara, é claro, mas buscando um prazer momentâneo. Sim. Aí tu quer uma adrenalina, adrenalina, vou ficar contra a falta da Juventus. Tudo que eu queria. Uma falta da Juventus contra a minha posição. Propamina. É que assim mesmo. Às vezes a gente fica até, não somente numa falta, né, Luiz, mas até em uma outra situação, pô. de, tipo, você tá vendo ali que a parada tá perigosa pra você, só que você tá naquela adrenalina, sabe, meio que foda-se, sabe? Aí você fala, não, vou pagar esse ataque, eu vou pegar o gol a favor. Você tá um gol contra, eles falam, putz, o que eu tava fazendo aqui, velho? Pode ser ficando mais fudido. E aí tu tem que ter uma puta... Desculpa, Vini. Não, pode ir lá. Tu tem que ter uma puta... E aí tu tem que ter uma puta força emocional pra não fazer cagada pior. Porque aí tu vai entrar no teorema da escada que o Netuno tanto fala, tu vai querer recuperar a porra daquele gol que tu tomou porque tu não deveria ter tomado porque não deveria nem estar aqui, aí tu te fudeu. Aí não interessa se a tua banca é de 10, se é de 20, se é de 30, se é de 40, se é de 100 mil, se é de 1 milhão. Nego, velho, tu vai fazer uma cagada das gigantes. Se for quanto maior a banca, pior ainda. É aí que entra o trader consistente, né, Luiz? Eu sempre falo, a gente nunca vai deixar de errar, velho. A gente erra pra caramba ainda, velho. Às vezes a gente faz coisas que a gente normalmente não teria que fazer dentro do nosso método. Acontece ainda, muito menos, mas ainda acontece por conta de todos esses fatores que vocês citaram aí agora. A diferença de quem vai ficar aqui, de quem é consistente, quais serão as suas ações depois dessa cagada que você fez? Porque essa cagada ainda é a mínima. Eu falo pro pessoal no Discord, né, eu fiz um programa no meu Discord nesse ano que foi o seguinte, eu abri pro cara, só tinha um pacote possível pro cara entrar pra trabalhar no meu Discord, que era pagar anual. Só que eu fiz um preço bem baixo, não tinha mensal, não tinha trimestral, semestral, não. Tinha anual, eu fiz um preço baixo pra o quê? Pra trazer a galera, pra poder implantar um conceito. Que é o quê? Se vocês saírem daqui no dia 31 de dezembro, com 70% ou 80% da disciplina que eu tenho hoje, eu fiz o meu papel. Porque a parte técnica técnica é fácil. Concordo demais. Cara, sentar aqui, olhar pra onde o mercado vai se movimentar, não vai, e aí eu ficar narrando, às vezes, quando entrou a turma nova, eu ficava narrando, marcação, pressão, recuperação de segunda bola, lateral avançado, não levar contra-ataque no mano a mano e tal. Ficava narrando o jogo, todo mundo ficava focado, alinhado, todo mundo certinho, encaixava ali, tava no beck, desencaixava, saía e tal. Eu fazia um ensino bem didático pra galera. Isso é fácil, cara. Galera, operem lei favorito, bota uma stake baixa, vamos operar junto, pra vocês entenderem a movimentação de mercado e tal, por mais que tu tenha medo de fazer isso, até de repente tira um pouco do seu medo e tal, e tal. Ah, vamos e tal. Aí tem um monte de galera que agora o pessoal opera lei favorito comigo no grupo. Fácil. Agora, na hora do head, aí a gente vai dividir os homens dos meninos. Exato. Aí a gente vai saber, porque vai ter um monte de menino que é espetacular na parte operacional. Melhor do que eu, melhor do que você, melhor do que você. Mas na disciplina ainda tem uma caminhada. E aí eu digo pros caras, cara, não tem nada diferente entre quem é lucrativo do que quem não é, exceto a disciplina. Pois que você entendeu o mercado, entendeu o operacional, só resta a disciplina. Só resta a disciplina. Não é o tamanho da banca, não é, ah, mas eu tenho banca pequena, eu não dou bola quando eu tomo gol porque a minha stake é muito baixa. Então se a tua stake é baixa e tu não dá bola quando tu toma gol, quer dizer que tu tem uma condição financeira de botar uma stake maior. Então põe uma maior, que é aquela stake que não vai te fazer suar a mão e bater a perna embaixo da mesa, mas também não uma stake que não vai te fazer ter foco no mercado. Então não é a stake, é a disciplina que está faltando. A gente costuma terceirizar sempre para alguma coisa, mas no final das contas, cara, tudo se resume em disciplina depois que a gente aprendeu toda a parte operacional. Muito bom, velho. Eu concordo 100%, assine baixo, eu falo muito isso. O trade é isso, velho. A parte técnica, cara, é muito de boa, é muito tranquilo você fazer. O problema é se aplicar o que tem que ser aplicado, principalmente depois de uma sequência ruim, né, Luiz? Cara, acabou que a gente começou aqui falando que é back favorito, é lei zebra, mas a gente não concluiu. O que mais é? Ou você falou e eu me perdi. Ah, desculpa. Lei favorito também? Tá, back favorito, lei favorito, lei zebra, né? Lei zebra. Tá, o match odds, basicamente isso. Cara, segundo tempo, em raras ocasiões, eu faço algum lei, tá? Não trabalho back no segundo tempo, faço algum lei zebra no segundo tempo e às vezes um lei favorito, tá? Mas com uma stake mais reduzida. normalmente o lei zebra com 50% e o lei favorito com 25% no segundo tempo, tá? Porque o segundo tempo você tomou um gol é 80%, 85%, a depender do tempo que você tomou esse gol, então eu prefiro ter uma exposição mais curta e a minha, o meu, a minha leitura no segundo tempo tem que ser mais muito, muito encaixada. Aí você vai ver o Luiz permissivo do primeiro tempo não tem nada a ver com o Luiz do segundo tempo, nada a ver. pra mim fazer um lei zebra no segundo tempo eu preciso de uma leitura melhor do que a de beck no primeiro tempo, por exemplo, tá? Então são poucas, se pegar minha planilha são pouquíssimas entradas e é aquela situação em que tu tá olhando pra odd no mercado e tu sabe que aquela odd que tá ali não condiz com o que tá acontecendo em campo e ali tem valor, tá? Então eu me permito fazer alguns leis no segundo tempo nessas situações, tá? É um método que muita gente trabalha, eu trabalhei um tempo, parei um pouco de trabalhar porque a minha carteira de método tá muito grande, eu quero reduzir, que é o vovô, né? Galera tem, principalmente quem tem hard stake aí, o vovô é um método que a galera aborda bastante, eu acho que esse método é tão difundido que a gente não precisa falar muito dele. No correct score, tá? Com bem poucas entradas, tá? Eu faço de vez em quando lei goleada, tá? E essa ela é uma abordagem que ela é um pouco complexa de explicar porque ela demanda um pouco de conhecimento das equipes, né? Não é só uma questão estatística. Eu dizer assim, ah, tal time não goleia durante os últimos 10 jogos, não goleou nenhuma vez, não consigo fazer isso, cara, nesse método. O que eu posso te dizer é o seguinte, a Juventus dificilmente goleia e ela vem com odds interessantes, a Roma dificilmente goleia e ela vem com odds interessantes. E aí, por exemplo, ontem eu fiz um lei goleada no São Paulo, é uma situação muito específica, se tem um São Paulo que tem dois gols de vantagem contra um esporte que não é um time ruim e a gente sabe que o São Paulo costuma administrar resultado e também a América do Sul, a qualidade dos ataques não é tão boa quanto a gente tem na Europa, então tem todo um cenário de entender o comportamento das equipes para poder fazer esse método. Ontem eu fiz porque sabia que o São Paulo tinha vantagem, sabia que o São Paulo ia administrar o jogo, então tinha uma odd ali que se eu não me engano na hora que eu entrei era de 10.5 e eu faço no máximo até 13 e a minha odd média é 9.8 então se encaixou e eu fiz. O meu lei goleada é muito por conhecimento das equipes e saber o comportamento que essas equipes vão ter depois de fazer o primeiro gol ou do adversário tomar esse primeiro gol. Em algumas ocasiões também mais raras eu faço, beck e goleada também, e aí também a mesma situação, times específicos que eu sei que eles fazendo um, dois gols eles vão continuar em cima que é o caso do City, é o caso do Bayern, um caso mais específico que é do Leipzig, o Leipzig adora continuar fazendo marcando gol indo para cima e aí também depende do adversário, se for pegar o Schalke na primeira leva do campeonato alemão no primeiro turno, o Schalke tinha uma defesa muito desequilibrada, uma defesa que às vezes tentava fazer marcação em linha se perdia toda, parecia um negócio até amador assim, sabe? Então ali tu pega um Leipzig às vezes que não para e vem com uma ódio boa porque o Leipzig não é o Bayern não é o Dortmund, costumava às vezes pegar uns beck e goleada, então situações muito específicas e também o Lei 1-0 e Lei 0-1 e aí sobre isso tem até um vídeo no meu YouTube que eu explico bem o método, né? e aqui eu acho que não cabe entrar em detalhes técnicos aqui, quem quiser assistir esse Lei 1-0 e Lei 0-1 tem o vídeo lá no meu canal, é interessante porque ele é um método que te dá um controle de trade muito bom, então de repente é bom o pessoal que tem vontade de mexer em correct score neste sentido, né? Tem lá o vídeo para o pessoal dar uma olhada. Basicamente a minha cartilha de métodos hoje em dia são esses, tá? no que diz respeito a trade manual e mais essa abordagem de correct score que é algo que eu aprendi com o pessoal lá de fora, né? Alguns ingleses abordam dessa forma, irlandeses e tal e eu fiz um curso e fui unindo diversos outros conhecimentos e outros estudos que eu fiz e aí por trás desses métodos tem uma base de dados muito forte e assim, cara, e eu vou falar isso sem nenhuma soberba pelo amor de Deus não me entenda mal não me entendam mal eu vou provavelmente dar uma boa revolucionada no que diz respeito ao correct score no mercado brasileiro tá? nos próximos meses eu estou trabalhando uma estrutura que diz relação ao correct score junto com um programador que é um amigo meu e cara vem coisa muito boa por aí pra gente no que diz respeito ao correct score muito boa sensacional, cara muito bom que sensacional eu sei que eu eu fojo perdão, Vinícius fojo um pouquinho da questão aqui da metodologia mas é bem rápido eu queria saber como que você chegou, cara pra buscar um conhecimento lá no Reino Unido na Irlanda, cara como que foi isso daí, velho? é eu gosto de acompanhar uma galera na internet que de marketing digital a gente que trabalha no nosso meio a gente assim, ó eu defendo muito o marketing, cara eu defendo muito as pessoas no Brasil podem não gostar podem não gostar mas a nossa tribo está perdendo de goleada pra tribo das múltiplas milionárias no que diz respeito ao marketing e aí eu vou citar o Netuno e tá tudo certo ele assistiu não tem problema nenhum até até que ficou honrado que ele assista isso um dia num history dele ele falou assim me arrependo de não ter investido mais em anúncio se eu pudesse voltar no tempo não com essas palavras tá eu teria investido e ele não fala exatamente o porquê e aí eu vou falar uma opinião minha e talvez eu esteja errado e aí eu já vou me desculpando com ele antes de falar mas eu acredito que é porque se ele tivesse feito ele tinha entre aspas transmitido muito mais essa parte educacional do tanto que ele conseguiu transmitir que foi pra cacete tipo o alcance do Netuno dentro da nossa comunidade da nossa tribo ele é gigantesco só que se lá no início essa parada de anúncio de fazer marketing e tal fosse mais difundida certamente hoje nós éramos de forma geral muito mais educados no que diz relação ao trade e aí eu tô falando de forma acadêmica mesmo do que somos então a galera lá das múltiplas milionárias veio com o marketing pesadíssimo e do nosso lado não tinha ninguém pra bater de volta e hoje eu defendo muito o marketing eu fiz eu tive na live junto com o Prado junto com o Bento e eu fiz um apelo pra galera da nossa comunidade aqui da nossa tribo por favor invistam em marketing estudem marketing digital pra gente poder educar as pessoas da nossa comunidade pra gente poder difundir a nossa atividade de uma forma profissional e as pessoas olham e falam assim porra aquilo que o cara faz não é brincadeira é profissional e aí cara como eu acompanho muita gente de marketing tem um rapaz que ele é um ele tem um comportamento bem peculiar mas muito interessante que aí cai naquilo que a gente teve conversou no início do nosso programa que foi falar estar aberto a aprender coisas novas e esse rapaz se chama Thiago Finch depois ele fez o maior lançamento da história do Brasil de marketing digital e ele tem um comportamento bem peculiar pra quem é muito fechado a coisas novas o cara vai chegar e vai achar que o cara é arrogante é soberbo e não sei o que como você já sabe você já deve ter visto Gabi sim, sim e esse cara no marketing trouxe coisa de fora no marketing no ramo do marketing digital ele foi aprender com os caras lá fora e eu como eu sigo ele eu falei cara ó, deu o estalo viu como é bom o cara tá aberto a coisas novas é verdade eu falei assim isso aqui eu vou procurar no trade comecei a procurar coisa em inglês correct score e tal inglês sei o que daqui a pouco começou a aparecer pá, pá, pá eu comecei que caralho isso aqui eu falei pô, isso aqui e aí tipo assim a abordagem inicialmente ela é uma abordagem complexa tanto que é difícil de eu explicar nos meus vídeos nos meus stories e tal e como é complexo a gente tende a botar uma parede porque tu fala vou seguir com o meu match odds aqui tá louco gastar energia com isso aqui muito difícil de fazer e tal só que eu comecei a mas muito provavelmente pra essa temporada europeia ali a gente deve ter alguma coisa a nível de correct score aqui no Brasil que eu não vi ainda em produção de conteúdo pode ter até alguém que faz trade de forma sem produzir conteúdo ali né que faça mas a nível de produção não e cara eu tava muito animado sabe aquela coisa que te dá mais prazer do que pegar um gol no Leia Favorito a 1,40 é tipo isso é tipo isso então foi assim Gabica que eu fui achar esses conteúdos lá fora com base num cara que trabalha em outro nicho mas que tem a mentalidade aberta bem massa o caminho valeu a pergunta valeu a pergunta que eu fiquei curioso a hora que você falou desde a hora que a gente conversou no início eu tava com isso dentro da cabeça e quando deu a brecha eu falei não é agora desculpa Bini não te cortar foi assim e aí aqui no Brasil tem a galera que aborda o correct score um deles que até que fez teve lá no evento do Danilo é o Murilo Mussomago né só que é de uma forma totalmente diferente eu falei cara isso aqui pode trazer agregar um valor a nossa comunidade cara grande aí eu vim desmistificando é CS normalmente o que a gente vê é lei né lei tal lei tal lei tal eu até validei alguma coisa em banco de dados também de lei 0 a 1 lei 1 a 0 estudei também validei tô aplicando pouco são situações bem específicas que eu tô aplicando mas assim por meio de dados tá validado também sabe é bem legal mas agora por conteúdo assim de beck cara eu também sinceramente por isso na hora que eu comecei a ver os vídeos lá do Luís eu já fiquei atento eu falei velho eu gosto de aprender velho nem que eu vá fazer velho mas eu gosto de estar por dentro ver as possibilidades entender porque às vezes um conhecimento no mercado nos traz uma luz de uma coisa que tá acontecendo em outro tá ligado eu vejo muito assim e eu comecei a prestar atenção naquilo eu falei velho esse trem que vai vai dar uma revolucionada no mercado de CS porque realmente e quem fez lá atrás viu o conteúdo do Juliano Fontes aquele dutting no mercado de CS e tal no início pode o cara falar assim ah isso aqui é um dutting no CS por exemplo que ele faz mas você vai começando a entender ali quando você pega e explicar a parte introdutória essa odd aqui de favorito tal ambas marcas tá tal você começa a entender que tem uma lógica por trás ali bem legal então acho que vai ser um conteúdo bem legal o Gabi que eu não sei se ele chegou a acompanhar muito ainda mas ele começou a soltar alguns stories ali de jogos que ele tá aplicando aquilo ali é até sacanagem viu velho que você tá fazendo porque aquilo só gera mais curiosidade eu vi do jogo ah eu acho que foi do jogo do Inter o Inter que tu fez Inter e América isso mas eu entendi já deu pra pegar um pouco da lógica eu vou acompanhar mais cara eu vou trazer uma particularidade minha aqui agora tá eu acredito que isso se passa muito com você nessa sua empolgação e tal eu sou um eu sou um cara que eu sempre fui de trade muito muito mercado leitura valor em cima do que tá mercado de leitura e clique ao vivo ao vivo ao vivo esse ano eu comecei a estudar mais base de dados eu nunca fui um cara que olhava nada pra estatística zero 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 eu fui entender por exemplo o mais é ver do meu método do under limit o porquê que ele dá certo em questão de estatística de dados esse ano tipo assim eu sabia que pra por exemplo eu trabalhar um jogo de pra fazer under a cada minuto de exposição eu precisava ganhar pelo menos 5% por minuto ali eu tinha isso na minha cabeça por clique por experiência por sair clicando no mercado eu não entendia por trás disso por quê estatisticamente falando e aí quando eu comecei a ter a estudar banco de dados e tal backtest e tal que eu fui buscar a primeira coisa que eu fui buscar é claro o meu principal mercado que é o under limit ali que eu comecei a entender o porquê que isso não é assim eu descobri na prática apanhando e clicando no dia a dia só que depois que eu comecei a estudar cara eu sou um cara que eu odeio matemática tá minha esposa inclusive é professora de matemática a gente sempre teve brincadeiras nesse sentido em relação a matemática eu odeio matemática só que eu comecei a estudar essa parte de dados aplicadas a apostas eu tô inclusive pensando em fazer curso sobre sobre dados sobre estudar mais sobre essa área porque cara eu tô gostando eu tô apaixonando velho às vezes eu vou pro Zeus ali a ferramenta do trade do lado do Ricardo começo a pesquisar as coisas de dados eu começo a falar velho que legal isso aqui e tal e tal e começo a empolgar a sua empolgação vem por trás disso também velho por trás dos números você encontra um padrão no futebol do que a galera fala que é uma caixinha de surpresa vem muito por esse lado também ou não? vem cara vem eu assim ó eu embora eu seja engenheiro eu não sou um cara fascinado por número tá eu sou um cara que entendo que os números eles são um auxílio gigantesco pro que a gente tem que fazer aqui tá então assim por exemplo eu fui estudar esse curso desses caras lá fora fui pagar aqui como eu disse né investi em euros e tal não tem modelos preditivos de banco de dados nesse curso só que porra tem artigos ali que ele fornece pra gente que me dá uma grande gama pra criar um modelo preditivo como eu tenho habilidade com o excel por conta da engenharia eu fui começar criando esse modelo preditivo pra essa questão do correct score porque cara hoje em dia que mete odds e tal a gente já tem bem difundido aqui no nosso país né e não precisa às vezes nem ter um modelo preditivo matemático pra gente ir bem no match odds de tão difundido que é agora o correct score é outra parada e aí eu comecei a lançar e tu tá falando dessa empolgação né eu comecei a botar as coisas na planilha tudo aquilo aqueles modelos que eu tava vendo do curso lá do cara e tal eu comecei e tô ali e ponho o número e tal e faço um estudo e faço a fórmula e tal e fui fazendo cara e assim existe um modelo tão foda por trás da resposta que final que esse cálculo traz que é o que nos aproxima e aí tu fala assim caralho olha só o que eu criei e isso te traz acho que te despejam uma carga de dopamina no corpo tu fala nossa que delícia isso aqui e aí o que que eu fiz eu criei e comecei a comparar com essa rodada com essa temporada que acabou praticamente todas já acabaram mas tem algumas que ainda vai ter jogo nesse final de semana das principais da Europa e eu comecei a pegar esse modelo e comecei a pegar os resultados que ele tava as respostas que ele tava me dando e comparar com os resultados dos jogos que aconteceram nas últimas rodadas principalmente porque é onde a gente tem uma gama maior de dados cara e assim ó você pega lá o que eu tô mostrando pra vocês nos stories ali que tem uns que tem um em hate de 76% e tu pegar e ver que o modelo consegue te auxiliar a acertar mais do que já tá sendo acertado tu fazendo direto no manual sem ter um modelo de dados por trás e tu começa e lança lá e olha o resultado do jogo e fala nossa senhora como é que pode isso aqui tá dando resultado a porcentagem do resultado é exatamente o resultado que deu e aí tu fala meu Deus do céu que delícia é muito legal por isso que tu fica com essa questão aí a questão dos dados vai aflorando entendeu mas eu não sou um cara dos números assim nossa como eu gosto de ficar mexendo com isso eu sou o cara que gosta da prática eu gosto da ação só que aquilo começou a me chamar atenção e eu fui desenvolver desenvolvendo e quando eu terminei de fazer e comecei a testar e vi que as coisas estavam batendo eu falei meu Deus do céu cara é muito legal isso Luiz isso que você tá falando que você vai lá por exemplo você estuda um certo comportamento do jogo aí você fala qual que era o preço justo disso aqui você vai lá e olha a base de dados te dá aquele preço justo agora deixa eu ir lá ver se o mercado tá precificando certinho você vai lá começa e fala ai você vai puta que pariu esse mercado é muito foda pra precificação é muito porque assim porque tipo é te auxilia no sentido de achar ao EV mais sim então tipo se tu já opera na prática e tu consegue na prática achar o EV mais tu ter um modelo preditivo só sobra pra ti olhar pras escalações dos times pra ver se as escalações estão ok se tá todo mundo ali se tá os titulares e ir pra leitura de jogo entendeu e é óbvio que a gente não pode cometer o erro aqui como produtor de conteúdo de simplesmente dizer pro cara em algo que tu vai aplicar de forma no trade manual pro cara simplesmente olhar pro modelo preditivo botar aquelas entradas lá e virar as costas e ir pra praia sim não isso é coisa de boot dá pra fazer no boot agora são coisas diferentes o trade manual tu ter um modelo preditivo e ir trabalhar e fazer e olhar tua leitura de jogo olhar as escalações dos times é uma coisa tá e o boot é outro aí sim aí tu programa pra isso e sabe o que pode ser o mais legal que é o que eu mais gostei assim dessa parte do CS e com certeza eu vou te acompanhar muito nisso aí ainda é o seguinte uma coisa é você pegar algum modelo aplicar qualquer situação pra buscar valor no mercado no match odds qual que é o principal mercado da Betfair match odds você não acha que por trás matematicamente aquilo ali o mercado tá muito mais coberto de oportunidades imagina o CS que não é um mercado tão explorado eu tenho certeza eu tô falando assim é por isso que eu entendo essa sua empolgação ser um mercado que não é tão explorado assim o que deve ter de oportunidade em questão de preço do que você tá encontrando dentro desses padrões e o valor que aquilo ali te traz deve ser uma coisa absurda deve ser muito bom tá ligado tem um método do CS que a gente cobre seis seis placares ao longo de uma temporada de de primeira divisão de Premier League onde tu tem 20 times ou qualquer divisão que tu tenha 20 times tu tem 380 jogos certo são 10 jogos por rodada 38 rodadas se tu tiver uma relação em que tu tem 80% de lucro a cada entrada pra 100% de red a conta que tu tem que fazer pra conseguir tirar lucro do mercado é acertar 228 jogos 228 jogos pra 380 partidas no total se eu te disser que esse modelo preditivo comparado na Premier League da temporada de 2022 no 2023 acertou mais do que 228 jogos tu acredita? é claro agora imagina agora imagina agora imagina tu pegar esse modelo preditivo e usar a tua leitura de jogo ainda junto vai te trazer ainda mais vantagem isso que o Vini trouxe aí sobre o CS era uma parada que eu ia comentar porque de fato é um mercado que ele é muito menos explorado tanto que é um mercado que tem uma liquidez mais baixa do que naturalmente tem os over goals o match odds que de fato é o mais competitivo e aí ô Luiz adiantando uma pergunta que talvez já deve ter até passado pela tua cabeça depois que você está desenvolvendo esse método você pretende passar de certa forma o seu formato de trabalho todo para o correct score caso tenha êxito nessa forma de trabalho ou você ainda vai continuar no match odds e hoje hoje especificamente você já divide bastante quanto você colocaria uma porcentagem média de trabalho no match odds e correct score nessa divisão aí posso te dizer que hoje o meu porcentagem chutando aqui sem olhar planilha 70% é match odds 30% é correct score tirando lei goleada e tirando back goleada hoje e eu não consigo te dizer Gabica se um dia eu vou parar de fazer match odds eu não consigo te dizer assim agora talvez daqui a um ano eu consiga te dar essa resposta assim vou ou não vou porque o meu discord ele é baseado em match odds hoje eu não consigo abrir um discord e dizer assim galera nós vamos trabalhar o CS e nós vamos trabalhar o match odds ou eu faço uma coisa ou eu faço outra eu posso fazer match odds num jogo da tarde eu posso fazer CS no jogo da noite não tem problema agora junto não dá principalmente dentro de um grupo do discord por quê? porque o CS ele tem algumas nuances ali que pô imagina eu tô num grupo do discord com 40, 50 pessoas e eu vou falar galera cobre um 0 cobre dois 0 cobre dois 1 daqui a pouco um cara lá qual mesmo que é pra cobrir? qual mesmo? virou um grupo de tips virou um grupo de tips aí eu ah não mas manda antes do jogo tá mas aí na hora que o jogo estiver rolando saiu um gol o que que vamos fazer agora? ah faz isso faz aquilo e assim e embora ele seja um sejam são várias abordagens ali que tu olha e tem muito valor por trás daquilo e tu consegue tirar muito valor tu tem que ter uma capacidade mental e aí eu digo de controle emocional grande porque vai ter momentos e se tu acompanhou aquele jogo do internacional pelo vi tu viu tu viu e aí claro que tu vai ter que trabalhar com uma stake aquela que tu determina tomar um full head por exemplo a galera que trabalha over tem uma stake determinada pra tomar pra ir até o final do jogo mesmo que não saia gol entendeu? então tem algumas situações que tu precisa ter um controle emocional maior e aí então assim a nível de trabalhar com estes métodos juntos não dá então eu não posso te dizer que eu vou parar com o métodos pra amanhã por exemplo não vou mas cara se daqui a um ano tu me fizer essa pergunta de novo e talvez o meu trade seja ao contrário seja 70% correct score e 30% métodos e o meu métodos e o meu correct score tá me dando um EV muito maior do que o métodos e eu determinar 100% pro correct score vai me trazer um retorno maior eu não tenho problema nenhum em abrir mão do métodos só que influi numa questão de liquidez pra mim né eu cara não posso trabalhar hoje só com o correct score porque eu tenho uma stake que eu preciso que o métodos tenha uma liquidez que o mercado tenha uma liquidez maior e aí eu sou o métodos que vai me dar isso entendeu sim é talvez até trazendo esse ponto aí que eu que é uma coisa que eu acho que a gente já falou várias vezes aqui nos botecos live enfim que o que a gente percebe é que de certa forma né vou dizer não de uma forma pejorativa mas o hype que acaba passando por exemplo por um vídeo né que as vezes por exemplo eu mostro uma estratégia o Vini mostra uma estratégia outro produtor Tel Netuno outros produtores maiores aí mostram uma estratégia acabam levando muita gente pra trabalhar aquele mercado talvez talvez essa sua sua ideia seja o divisor até pra levar mais liquidez pra esse mercado né é verdade é verdade e aí pode ser que daqui a um ano a minha resposta seja outra é o mercado como a gente falou no início aqui do nosso poteco o mercado muda e a liquidez muda também então eu acredito fortemente nesse ponto sabe porque o que eu percebo igual por exemplo há um tempo atrás tinha ao tempo agora assim recentemente a gente teve um boom cara no mercado de under e over que muita gente tá produzindo conteúdo falando de under né o Vini sabe disso antigamente ninguém falava de under falava só do Matt Watts e aí levou muita gente e aí provavelmente eu acho que esse movimento natural vai acabar acontecendo com essa produção de conteúdo né você expondo métodos no CS de aumentar né aumentar a tribo do CS é não e eu acho que assim até e tu falou um negócio que eu já ia também entrar nessa nesse 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 naipe aí eu acho que até com com coisas novas dentro do nosso mercado de trade né novas que eu digo aqui no nosso território faz com que alguns lá das múltiplas milionárias venham pra nossa tribo é verdade com certeza entendeu o cara olha pra aquele mercado e fala isso aqui é melhor do que ficar fazendo múltipla né exato aí a gente começa a aumentar a galera aqui também né e fica bom pra todo mundo é até sobre isso aí Luiz deixa eu falar isso mas eu quero voltar um outro ponto aqui não deixa eu esquecer de falar mais uma coisa do CS não se eu esquecesse o que você ia falar do CS aí que eu sou nem esquecido mas é até sobre isso velho às vezes eu vejo pessoas criticando produtores de conteúdos bons que faz um ou outro conteúdo ou faz alguns conteúdos voltados pra essa galera dessa outra tribo que você tá falando aí cara é importantíssimo que isso aconteça porque é fazendo esse tipo de conteúdo que você vai conseguir trazer essa galera que tá do lado de lá pro nosso lado tem que fazer sim velho a galera tem que parar de colocar cagar regra tá ligado eu acho importante fazer por esse sentido também então faz lá algum conteúdo que essa galera vai atingir essa galera daqui a pouco essa galera tá pro lado de cá velho isso é importante exatamente pode seguir pode seguir não pode porque eu já ia puxar outra coisa mas se quiser comentar e fazer e fazer com responsabilidade né cara porque assim exatamente por exemplo assim quando eu abro um history e falo pra galera ali eu entrei no 0 1 2 1 3 0 3 1 0 0 eu abri um history eu postei cara eu não posso mais abrir mão de mostrar até o final desse jogo e se vai ser red ou vai ser green não interessa entendeu nós vamos contar uma história aqui na timeline e aí eu tenho a responsabilidade de mostrar pras pessoas que eu tenho 380 jogos numa temporada mas que em mais de 100 eu vou levar red entendeu eu não posso ficar fazendo history só de green eu não posso ficar fazendo vídeo só de green entendeu eu tenho dois vídeos postados lá que foi agora que eu comecei a postar o conteúdo os dois são de green mas em algum momento eu vou postar no youtube um que deu errado que deu red não é que deu errado deu red porque o red é natural até porque a forma que você faz você não tem controle disso é então deu red o red é natural da nossa atividade sim entendeu eu não bato pênalti eu não faço falta eu não recebo falta eu não levo cartão vermelho a minha tarefa é dar o clique no mouse pra entrar e pra sair do mercado entendeu então o red ele é natural da nossa atividade então é até um apelo talvez pra galera fazer o conteúdo com responsabilidade entendeu não fica focado na questão de visualização de vendas e não sei o que cara produz de forma educacional que no longo prazo as coisas acontecem e tudo que acontece no longo prazo ele é muito mais sustentável do que aquilo que tu absorve no curto prazo se eu quiser hoje cara eu entro na BES365 invento uma múltipla milagrosa acerto viro o pica das galáxias no Brasil em múltipla em BES365 faço uma porrada de anúncio daqui a três meses seis meses eu tô multimilionário vendendo isso e aquilo e aquele outro é fácil pra gente que conhece um pouco do mercado fazer isso não é justo é errado pra caramba claro que é antiético pra cacete mas é fácil ter um mínimo de conhecimento vai fazer um monte de coisa que não vai agregar na vida de ninguém galera vai perder dinheiro mas é o que a galera infelizmente muitos e aí claro que eu não tô falando de todo mundo da turma lá das múltiplas milionárias acaba fazendo entendeu então quando a gente dá aqui consegue produzir um conteúdo de forma sustentável que nem que nem aconteceu esses dias num history que eu vi o o netuno comentando tinha um cara que há muito tempo atrás vendia não sei o que não sei o que não sei o que que era algo assim bem fora da curva de fazer no mercado que pra não dizer que não tinha como né e o netuno falava uma coisa contrária e tipo assim na época a galera caia em cima do netuno não porque isso aí não dá certo não funciona não sei o que aí o netuno falou assim eu tô aqui sei lá dez anos dez anos depois produzindo conteúdo claro eu não sei não vi mais é isso até porque Luiz fazer o conteúdo nesse processo e aqui eu vou citar de novo o exemplo do seu CS você abre o jogo pré-jogo mostra porque você tá fazendo aquilo cobre os resultados e vai no history até o final e mostra lá no final o que que aconteceu fazer desse jeito não é pra qualquer um não pai não é qualquer um que vai fazer isso não porque você sabe que se você repetir aquele conteúdo ali por mais que dê red e alguns vão dar red você sabe que se você continuar produzindo quem acompanha sempre vai ver que aquilo tem resultado agora você pegar você poderia muito bem fazer a sua entrada e lá no final do jogo você mostra aqui gente ó fiz o CS esse aqui deu bom eu vou mostrar fiz o CS os que não é bom você não mostra e é assim que a galera faz é muito fácil mostrar green e é isso que a galera tem que se educar aprender a consumir conteúdo porque é muito fácil é muito legal também o meu projeto lá do under que eu fiz um ano de resultado compartilhado um ano e compartilhando com esse take baixa subindo com o dinheiro do mercado era muito fácil eu chegar no final do projeto e eu fazer velho deu bom eu vou mostrar não deu bom eu não vou mostrar agora você mostrar no dia a dia aquilo ali e às vezes a galera não dá o devido valor então tem que dar o valor pra quem faz conteúdo assim e só pra finalizar essa parte do CS senão a gente não sai do lugar quase duas horas de bate papo eu falo pra caramba só pra finalizar essa parte do CS trazendo um pouco da minha experiência de estudar um pouco dados e olha que eu sou um cara minimamente apropriado pra falar disso porque eu comecei a estudar dados há muito pouco tempo mas dessa sua parte de CS que eu empolgo a galera de novo com ela que é o seguinte empolgo no bom sentido tá galera tem gente aí pra criticar tudo mas é é o seguinte das poucas coisas que eu estudei no banco de dados agora BEC LEI MATCH ODDS OVER UNDER tudo que eu estudei cara o mercado é muito justo você pega o jogo pega as odds pega o que o mercado precifica você vai olhar lá no tempo tal minuto tal odd do over por exemplo cara o mercado tá onde ele deveria estar não vai achando que você vai clicando ali esperar o tempo da odd bater pra você entrar que você acha que você vai ganhar dinheiro não o mercado sabe ele tá onde tem que estar de onde você tira vantagem que você busca vantagem adicionando o comportamento do jogo ali você começa a buscar uma vantagem em cima da precificação do mercado esse é o legal da nossa parte de trade e foi assim que eu busquei vantagem por exemplo eu sempre tentei validar método na parte de over é um desafio meu pessoal eu tenho que conseguir ganhar dinheiro uma vez na vida com over e eu comecei a achar um caminho agora foi com esse com dados mas adicionando comportamento as odds estão sempre muito justas o mercado é foda o cara tem que entender isso então de novo pra buscar valor comportamento do jogo aí você acha o valor agora falando do seu CS dos poucos mercados que eu estudei Luiz que eu encontrei valor de odd sem ter comportamento só com correlação de odd foi nesse lei 0 a 1 e 1 a 0 foi os únicos dois mercados que eu estudei antes deu pouco comportamento só de fazer correlação de odd buscando um banco de dados eu achei valor já de precificação é por isso que eu citei ali atrás a pouco a situação de que o mercado não é tão explorado e o que você faz deve ter muito valor por trás por ele não ser tão explorado então galera fica deixa de novo começa a acompanhar o Luiz lá eu vou estar acompanhando é claro pra gente aprender mais desse CS porque realmente tem total sentido tudo que ele está falando é só uma coisa que eu queria pontuar deixa eu só falar com relação ao tempo da live cara eu estou à disposição a gente pode ficar aqui mais duas horas se vocês quiserem só levantar essa bola para vocês não ficar preocupados com o tempo com relação aqui para mim está de boa vocês concordam comigo que a Premier League é o campeonato mais bem precificado do mundo sim onde a gente onde existe uma quantidade de dados estatísticos maior por ser teoricamente o campeonato mais importante do mundo no que diz respeito ao futebol e por isso que a minha primeira meu primeiro cálculo preditivo com relação ao CS foi na Premier League esses dados que eu falei das 380 partidas das 228 greens para superar 228 e tal a gente consegue obter lucro tendo um lucro de 80% médio foi tudo feito com base na Premier League tá agora imagina como que não vai ser para as outras ligas que a precificação não é tão justa quanto é na Premier League mais foda ainda é velho sensacional isso cara eu tenho certeza que vai agregar muito para a comunidade muito mesmo é claro tu junta a leitura que tu comentou você traz ainda mais valor né velho e até para a gente falar um pouquinho agora também ô Gabica e Luiz cara você tem também uma coisa muito legal ali que é um mito da comunidade do trade eu mesmo e aí eu vou fazer um juiz de valor meu aqui de uma coisa que eu já fiz muito errado eu mesmo já critiquei muito bote ganhei hate ganhei hate pra caramba não não seu não ganhei hate pra caramba pelo assunto que vai vir agora é porque cara por isso que ficou pro final por isso que ficou pro final cara eu sempre tive assim muita resistência a bots sempre tive muita muita resistência a bots particularmente falando tá e cara o que eu só aprendo na vida cara é que velho toma cuidado com o que você vai abrir a boca pra falar principalmente a gente que gera conteúdo velho tem que tomar muito cuidado talvez se pegar coisa que eu já falei lá atrás e e contrapor com o que eu digo hoje eu posso tomar muita porrada porque velho a gente sempre e eu acho que o ser humano é isso né velho quem fica parado é poste o foda é que fica gravado né cara é exatamente por isso que a gente vê aí né no mainstream direto né acontece de um cara fazer um julgamento de valor aí né isso falando celebridade e tal ele pôs os caras olha o twitter do cara lá de 2014 o cara se ferrou né por isso que eu tive aqui não é diferente que eu tive o mínimo de inteligência o suficiente na hora de responder o Gabi que você me perguntou se eu ia deixar de fazer o Matt Odds um dia é aí você mandou bem você mandou bem aqui a 5 anos olha lá ó você literalmente Luiz pensou no futuro já exatamente velho mas é peraí deixa eu lembrar sobre os bots sobre os bots então e aí cara eu sempre tive muita resistência só que eu aprendi uma coisa na vida sempre quando a gente fala alguma coisa e principalmente para criticar a gente tem que tomar muito cuidado porque normalmente o que a gente fala principalmente do lado negativo é por falta de conhecimento normalmente é falta de conhecimento daquele assunto então a gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre alguma coisa que a gente não conhece e aí estudando banco de dados e tal hoje eu já tenho algumas coisas funcionando legais no Layback está em período de teste ainda vai demorar para ter certeza que aquilo realmente é algo muito bom mas é algo que a gente já começa a ver funcionando que a gente fala opa isso aqui está indo num caminho legal e aí o Luiz cara daqui a pouco ele vai até vai falar mais dos produtos dele ali também mas ele tem bots com resultados bem interessantes cara conta para a gente um pouquinho desses seus bots cara e como que você chegou nessa validação dessas suas estratégias que eu acho que é legal você falar para a galera show é os meus bots na sua grande maioria tá e eu não vou falar é todos fazem o que eu não tenho capacidade de fazer manualmente inclusive você tem que é o under na sua grande maioria você trabalha under manual você sabe disso melhor do que eu o mercado de under ele tem uma possibilidade de tu encontrar o mais EV muito alta e aí eu não estou dizendo que o over não tem porque tem de um lado e não tem do outro é um mercado binário tem dos dois lados mas a gente tem algumas coisas que a gente consegue lançar em dados relacionados ao mercado não só under não é só de under que tem ali tem outros mercados também mas na sua grande maioria é under relacionados ao mercado de under muito também por questões de backtesting né porque por mais que o mercado mude no match odds over e under é binário sim concordam sim é sim ou não é zero ou um não tem um empate então aquilo que é binário quando tu vai buscar num banco de dados tende a te dar uma resposta melhor do que aquilo que existe uma terceira variável no meio e aí eu vou entrar num assunto que já me gerou algumas eu não digo treta porque eu não me incomodo sinceramente pode falar mal pode os caras que falarem que eu sei que em grupo os caras falam às vezes coisas e tal cara não me incomoda como diz um cara que eu acompanho também de marketing digital na verdade um hate é um fã enrustido né então tá tudo certo cara fica à vontade quanto mais falar mal de mim mais gente vem ver o meu conteúdo e quando percebe que é um conteúdo de valor fica eu agradeço e a gente vai difundindo a comunidade boa boa tá mas seguindo o raciocínio então tu pega um mercado que é binário tu tem uma facilidade maior de buscar dados passados né assim como a gente acha valor pro match odds pro mercado binário fica um pouco mais fácil então tu tem algumas ferramentas hoje em dia de backtesting que existem muito boas né na nossa na nossa comunidade eu posso citar os eus da full trader né pra quem usa sabe lá que existe um banco de dados gigantesco onde tu pode pegar dados das temporadas passadas e fazer o comparativo tá e assim como inclusive a própria layback né tá produzindo um banco de backtesting também na expectativa é e aí fica mais interessante ainda porque esse banco vai ser um banco da própria plataforma e aí eu claro quando eu fiz isso e aí a gente vai endossando o assunto eu tinha um problema porque eu tô pegando dados de uma plataforma e tô inserindo na outra e esse é um problema show né então eu preciso fazer um tempo de testes só que eu não posso testar no modo teste que é o que o layback nos permite tá e eu não tô dizendo que o modo teste é ruim mas ele não é FD digno porque ele não implica em liquidez de mercado o que bater nos dados ele vai entrar tendo liquidez ou não na hora de sair ele vai sair tendo liquidez ou não o mercado não funciona assim o mercado precisa de alguém do outro lado te correspondendo pra te poder sair ou entrar beleza então eu fui e comecei a fazer esses testes com uma stake um pouco menor ali R$2,00 R$2,50 em alguns R$5,00 e tal e fui rodando e o layback ele tem uma coisa muito interessante cara eu tô praticamente ensinando um processo de validação tá galera vira um corte depois ele tem uma coisa muito interessante cara que é tu consegue baixar relatório e esse relatório tu consegue baixar o relatório dele é foda tu consegue baixar em XLSX que é o o Excel e aí lá ele te dá under 2,5 over 2,5 pré da casa pré empate pré de fora cara precisa de mais alguma coisa pra te poder filtrar tudo que tá te dando dinheiro é outro banco de dados que você tem em cima que você aplicou que você vai fazer outro filtro aí aí eu te pego lá um intervalo de tempo vou fazer um under do minuto tal até o minuto tal beleza vou lá no backtest do Zeus under tal 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 qual é a probabilidade desse evento acontecer X beleza tem uma odd pego essa odd lanço no layback e deixo tudo aberto não boto nada pré não boto odd de over odd de under não ponho nada deixo tudo aberto deixa rodar porque em 2,3 meses ele vai fazer 2 mil entradas 3 mil entradas 4 mil entradas 6 meses 7 meses porra tem um puta modelo preditivo baixo o relatório começa a filtrar aonde que eu tenho dinheiro aonde que eu não tenho o Excel te permite faço filtro de odd tal a odd tal ou odd mínima odd máxima ou não sei o que não sei o que gero dois gráficos gero o gráfico do modelo preditivo e aí tu vai ver que o gráfico é assim é um eletrocardiograma do under e gero o gráfico depois que eu seleciono as melhores faixas aí tu vê um negócio assim exatamente sabe aquele gráfico saudável cara agora o meu problema é só a liquidez lança para o boot e deixa rodar põe uma stake maior vou aumentando 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 a stake cara por mais que os caras queiram bater não isso não é método validado ah o termo método validado que eu vejo muitos vídeos do pessoal falando que método validado para boot existe muito um pré conceito ainda com isso está se trazendo resultado acabou acabou e aí claro eu falei de uma forma bem genérica ficou um puta ensinamento aqui né do que dá para ser feito para validar mas para quem já mexe um pouquinho isso aí e tem uma ideia já é uma puta aula tá só do cara pegar os conceitos que você trouxe se ele mexe um pouquinho com o banco de dados se ele já teve uma experiência mínima e começou a utilizar ali o bot ele já tem mais do que meio caminho andado para fazer alguma coisa funcionar exatamente e aí tá e aí eu vou eu vou entrar numa questão que talvez até vocês fiquem assim de me perguntar e antes mesmo de perguntar eu já vou falar né é por que que compartilha né por que que põe para comer por que que tem um estigma né na comunidade sobre isso daí né por que que comercializa qual é a pergunta e aí entra muito numa questão pessoal de história de vida tá mas aí é questão de história de vida eu poderia muito bem ser egoísta o suficiente de validar quatro, cinco, seis, oito métodos e uso e acabou só que cara e eu já contei isso em vídeos no meu canal e vou contar aqui novamente obviamente né estamos aqui nesse bate-papo muito bacana e é sempre interessante mesmo que sejam questões pessoais isso conecta a gente também as pessoas né eu tenho uma história na um capítulo na minha vida em que uma pessoa me ajudou muito mas assim numa situação em que talvez se aquela pessoa não tivesse me ajudado eu não tinha tido a carreira que eu tive na engenharia talvez e aí o cara pô me proporcionou aquela baita ajuda né e é isso eu não quero entrar em detalhe em relação a isso aqui mas depois que passado aquilo eu consegui me restabelecer né dentro da parte da engenharia e tal eu fui agradecer o cara pô cara fez por mim tá louco nossa senhora e tal muito obrigado e tal e aí como eu né isso foi lá em 2015 naquela época na minha cabeça a forma que eu conseguia melhor agradecer a essa pessoa seria pagando a ele né porque eu não achava que palavras seriam suficientes e às vezes são mais até do que dinheiro eu falei pô cara vou te pagar pela ajuda que tu me deu e tal e ele falou assim não não precisa eu não quero nada disso não precisa me pagar não precisa de nada mas se tu se tu puder faz por alguém um dia o que eu fiz por ti e se não puder ser a mesma coisa que eu fiz faz de uma forma que tu puder fazer cara e talvez hoje eu botar tanto conteúdo gratuito na internet como a gente faz e tal óbvio que é legal a gente produzir conteúdo tem a gente tem o nosso ganho também tem o nosso benefício não tô dizendo que não tem óbvio e tem que ter porque é assim que a máquina gira seja a forma de eu agradecer esse cara e aí o cara vai falar assim então por que que tu cobra pelos boots porque se eu não cobrar estoura a liquidez do mercado e eles não funcionam mais e quem paga e não é barato eu sei que não é pra um nível que eu falo de Brasil dá valor porque se você pagou o x valor que não é barato por um produto você não vai chegar de mão beijada e vai falar toma aí Luiz pega aí pra ti porque tu sabe que aquilo pode te perjudicar porque se eu receber de graça daqui a pouco o meu primo vai chegar aqui e vai falar pô trade como é que tá tem uma ferramenta aqui um boot não sei o que toma aí configura aí de graça é assim que a coisa vai se propagando o cara que pagou não o cara pagou não peraí eu vou ficar com isso aqui então aí eu sei da liquidez eu limito as vagas quando chega naquele x acabou compartilhamento e além disso eu fico com os caras num grupo junto no Telegram que aí somente eu falo porque senão pode virar muita baderna no sentido de se eu conseguir melhorar ainda mais as metodologias com uma configuração nova com predição de nova dados e tal eu vou lá e falo galera seguinte esse e esse vamos mudar ou tem algum que não tá performando legal do pacote lá que eu comercializo eu vou lá e ó galera vamos mudar isso mudar aquilo que a gente vai voltar a performar aqui então tem toda uma estrutura por trás dessa questão da comercialização que eu sei que gera muito hate como eu falo aqui até por causa por essa questão da validação que ainda é um mito pouca gente ainda tem conseguido do que se sabe validar métodos no boot por conta disso entendeu porque a galera não tem o conhecimento da estrutura que é oferecida por trás de fato entendeu a galera só tem o conhecimento daquilo que um cara usou durante uma semana ou duas semanas e pegou um período de bad room porque boot passa pro bad room não é porque um boot não vai passar e saiu dizendo que o bagulho não funciona desativou pediu reembolso ou não pediu e saiu falando por aí entendeu que é o costume da galera né mas tem uma estrutura tem um negócio muito montado por trás entendeu tem toda uma questão tudo organizado não e isso que você falou velho da galera testar eu acho que por isso cara quem quer ganhar dinheiro com trade velho tem que estudar velho não tem como você pode pegar o método mais validado por alguém possível e for copiar se for copiar que seja um método que dá pra você copiar exatamente que não envolve leitura de jogo que não envolve nada tipo o próprio boot mesmo o boot não envolve nada você só copia e deixa rodar só que tem uma coisinha por trás disso Luiz que faz toda a diferença velho você que estudou sabe a previsibilidade daquilo você não tá nem aí velho quando vem uma sequência ruim porque você sabe da previsibilidade daquilo ali agora o cara que não estuda que ele nem sabe o que é previsibilidade que ele nem sabe não tem ideia de como aquilo foi montado pega uma sequência ruim o cara não tá acostumado com o trade aí vai falar que não funciona mesmo e tal e eu até entendo isso às vezes eu não entendo a forma que rancorosa que as pessoas querem querem passar esse sentimento dela de que não funciona e tal mas eu entendo por trás aquilo que eu acabei de citar tudo que a gente critica a maioria das vezes é por falta de conhecimento e esse é um ponto falta de conhecimento a pessoa não sabe o que tá por trás daquilo pra acompanhar ter paciência e ver que o tal do longo prazo que todo mundo fala só vai acontecer o trade se tiver ele sem ele não existe e aí eu vi o aspecto positivo também da venda porque provavelmente se o cara tá pagando por aquilo ele tem um conhecimento breve ele sabe onde ele tá pisando ele não vai comprar uma parada sem saber nada e aí também cara é é o entendimento que eu que eu sempre falo velho que eu não sei porque aqui no trading esportivo a partir do momento que se fala em venda a galera já torce o nariz eu acho um absurdo porque assim todo conhecimento que você tem na vida você paga né ah você vai fazer uma especialização na sua área ali né você que que é engenheiro de formação ou eu vou me especializar ali sei lá em construção de prédio não sei quantos andares você teria que pagar aí chega aqui a galera que é tudo de graça ou não esse conhecimento tem que ser passado de graça é bem legal né a questão que você falou sobre a sua a sua ação né que é que até chamam de corrente do bem que a gente costuma dizer né uma ajuda e eu tive essa corrente entendeu eu tento passar também essa corrente para outras pessoas né não somente aqui no no trade mas também na vida né o Theo também tem uma história relacionada a isso né que ele começou a fazer conteúdo por uma questão de depressão que ele estava muito mal e foi uma forma de ele externar isso então é bem bacana mas também se você puder rentabilizar seria um é um ganha-ganha né até porque nesse ponto do seu seu bote aí como você citou tem a questão da liquidez que pode te prejudicar em determinado momento né então aí tu passa a parada de graça entendeu te prejudica e ainda é perigoso você ganhar hater porque a maioria da galera que chegar de graça não vai entender exatamente o conteúdo e aí no fim das contas ao invés de você ajudar talvez você não consiga ajudar dessa forma e ainda se prejudica né então é uma loucura é e o cobrar o valor de cobrar também não só o cobrar mas às vezes até o valor de cobrar você filtra muito você filtra muito é o filtro quem que vai estar ali com você quem que pra quem que você tá passando aquele tipo de conteúdo é aquilo que o Luiz trouxe cara assim ó eu vou dar o exemplo agora do correct score eu paguei 1.200 euros pra um curso você faz a conversão pro real cara é uma graninha eu venho trazer um negócio pro Brasil difundindo quem tá um pouquinho mais atento tá aprendendo a fazer sem pagar 1 euro eu paguei 1.200 se eu for ensinar pra esse cara exatamente tudo que eu sei que eu aprendi lá fora mas toda essa questão de previsibilidade de dados de programação que tá sendo montada essa estrutura por todo todo o bastidor que eu comentei aqui e não cobrar um real desse cara tá certo isso? é justo? incrível né não, não eu quero saber quem de fora alguém que possa estar assistindo isso aqui tivesse na minha posição como que essa pessoa faria é verdade entendeu? porque porque tipo assim eu aprendi fazendo trade assistindo várias coisas de graça mas as melhores coisas eu paguei e quem tem acesso às melhores coisas tem os melhores resultados e eu não tô dizendo que tudo que eu paguei foi bom teve coisa que eu paguei que não foi bom só que naquilo que não é bom te traz um ensinamento maior do que às vezes naquilo que é e aí eu não tô falando do ensinamento técnico eu tô falando do ensinamento mental porque o que te traz prejuízo tu não esquece geralmente o investimento que te trouxe prejuízo só que mesmo o que traz prejuízo te mostra aquilo que tu não precisa olhar porque tipo ah isso daqui não presta então eu não vou olhar pra isso e tu só descobre isso pagando e investindo e hoje cara e hoje a nossa forma de fazer conteúdo de internet a nossa tribo as pessoas com as quais a gente se aproxima é muito mais fácil da gente perceber de quem o conteúdo presta do que de quem o conteúdo não presta porque antes pegar seis anos atrás sete anos atrás e aí a gente tira Netuno e Tel desse bolo e mais um ou outro aí que agora eu não vou lembrar o nome porque eu acompanhava mais eles dois cara era sitezinho com gatilho de venda montado e só a foto do cidadão de bracinho cruzado ali na frente do site e tu ia comprar aquele curso ali e quando tu ia ver o bagulho não funcionava agora tu vê a gente postando history com o trade na prática cara tu vê a gente fazendo aqui um programa conversando e tu olha pro cara falando tu sabe se o cara entende de trade ou tu não entende então é muito mais fácil tu filtrar pra comprar um conteúdo de valor ou não eu quanto quanto investimento ruim eu fiz eu não fiz nada sempre certo cara eu errei eu muito mais joguei dinheiro fora do que eu acertei entendeu mas isso mas isso me trouxe até aqui entendeu então cara essa parada de investir uma grana é a mesma coisa que o Gabi que tá acabando de falar você vai pagar uma especialização é isso que a gente faz muitas coisas das produções que a gente faz aqui é especialização dentro do trade se o trade fosse algo regulamentado já dentro da 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 brasileiro o correct score seria uma especialização entendeu com certeza então é nessa linha aquilo que a gente paga tende a te trazer um ensinamento maior seja às vezes porque não funcionou seja porque funcionou muito bem é isso sem tirar nem pô não tem como eu vejo a galera falando esse negócio de cobrar cara só pra pra gente ir pra outro assunto também como que vão ser formados novos médicos se não tem médico ensinando velho a galera falar não pode cobrar porque você ganha dinheiro é com mercado ou é com conteúdo você quer ser ensinado a fazer trade por quem por um mecânico só que aqui na hora que a gente tá produzindo conteúdo a gente tá deixando de botar o nosso dinheiro dentro do mercado pra ganhar então se tu tá usando o teu tempo pra ensinar outras pessoas por que que não pode ser justo cobrar pelo teu tempo também é uma forma de ser professor de uma versão de professor de forma diferente a galera só não consegue diferenciar isso e velho só pra fechar esse assunto eu não sei se vocês vão ter algo a relatar nesse sentido mas cara inclusive essa semana eu acho que isso é a parte mais foda de conteúdo e velho isso não é modinho que eu vou falar não é verdade é o que a gente sente que chega a arrepiar na pele tá ligado essa semana mesmo tem um cara que trabalha com a gente no Discord tem dois anos já do do under e aqui eu vou falar a profissão que ele tinha e não é menosprezando não tá inclusive hoje tá faltando gente boa ele era pedreiro de puxar massa e tal e eu não tô menosprezando isso não porque tá faltando bons pedreiros e o cara que é bom pedreiro hoje ganha muita grana se ele souber trabalhar não é menosprezo eu falei em questão do estilo de trabalho né às vezes o carregar peso e tal mais trabalhoso o cara quer trabalhar mais em casa tranquilo são só estilos diferentes de se trabalhar pelo amor de Deus eu não tô menosprezando a profissão de pedreiro mas ele começou a querer fazer trade já tinha passado por vários caminhos e isso não é o que eu tô falando não foi ele relatando pra gente no discorde pra mim essa semana ele falando não só de mim velho mas elogiando eu e elogiando um cara que tá lá com a gente que entrou como aluno também que o cara pegou como base o modo de trabalho e hoje o cara ganha uma grana que ele nunca imaginou que ele ganharia de profissão na vida dele fazendo under unicamente exclusivamente under então tipo assim esses depoimentos que a gente recebe e esse não é só um não tem outra galera lá que tipo a família dele é alimentada pelo dinheiro do trading e de alguma maneira a gente pode contribuir com isso cara não tem satisfação maior no mundo velho sério mesmo chega a arrepiar quando os caras vêm fazer alguns depoimentos desse pra gente não tem coisa melhor no mundo do que isso a parte de conteúdo só que pra gente chegar nesse nível de conseguir ajudar realmente as pessoas a evoluir pra esse passo passa por tudo isso que vocês estão falando da questão de você tem que precificar até porque se você fica fazendo só de graça vou dar um outro exemplo aqui rapidinho um outro cara que trabalha muito bem e eu vou falar o nome dele aqui o Breno que faz Under Limite também começou a compartilhar resultados dele o cara é resultados extraordinários no mercado do Under ele começou a compartilhar conteúdo de graça mostrando o resultado mostrando o que ele está fazendo só que valores muito altos não é todo mundo que está preparado para receber aquilo ali e ele fez de graça cara 15 dias 20 dias o tanto de hate que ele começou a tomar ele desistiu de fazer porque se o cara não filtrar também Luiz e essa parte do filtro do que ele vai mostrar aquilo que a gente está falando às vezes o cobrar é um filtro que chega para a pessoa que está consumindo que a pessoa às vezes não está preparada para consumir aquele tipo de conteúdo às vezes ela precisa pegar um conteúdo inicial até chegar aquele período para consumir determinados conteúdos até o próprio produtor de conteúdo se nesse caminho ele não filtrar certas coisas ele mesmo vai acabar se perdendo por causa disso é complicado não é fácil se expor na internet não aproveitar o ensejo cara a galera que produz conteúdo que eu sei tem bastante gente que produz conteúdo que assiste aqui os programas de vocês inclusive eu sou um deles cara olhem para o pessoal que está do lado de vocês tá não cara hate se você alimentar ele cresce o hate tu usa olha só agora eu vou falar um pouco da parada de marketing na verdade e eu não quero nem saber foda-se os hates que eles vão ficar puto com o que eu vou falar o hate tu usa ele como uma alavanca tu sofreu uma crítica tu pega isso e usa isso para te botar mais visível do que tu já é por exemplo assim os caras pegavam e ficavam me criticando num determinado grupinho lá e eu não dou audiência eu não vou citar os nomes e nem o grupo quando alguém chegava em mim e falava que esse cara estava criticando eu faço um history sendo sarcástico sendo irônico e agradecendo pelas críticas e quanto mais você ficar fazendo isso mais gente vem para o meu perfil quanto mais gente vem para o meu perfil mais gente sabe dos meus resultados e os meus resultados mostram quem eu sou então pode continuar fazendo hate sabe o que acontece os caras param aí quem não aguenta o emocional são eles porque cara eu quero fuder esse cara e esse cara está me fudendo aí vai para outro aí eles vão procurar ele vai para outro teve um instagramzinho aí que fica fazendo só essa porra o cara tem a teoria lá do produtor de um marqueteiro que ficava criando e aí não é no nosso ramo é no ramo do marketing digital que ficava criando que tem eu não vou falar o nome também porque eu não gosto de promover esses caras que ficava criando treta com os outros e o cara fazia curso de marketing digital e tinha um módulo ensinando os caras a fazer treta para se se promover promover aí foda o cara tenta fazer comigo aí eu vou lá eu olho o cara lá o instagram do cara eu falo tá eu sei o que ele quer eu cito que vi ele mas eu não cito quem ele é aí a minha galera vai lá tirar sarro dele aí daqui a pouco eu vou lá olhar o history do cara ele tá falando ah não adianta vocês viram no meu privado não sei o que não sei o que e aí eu começo hum sentiu arnaldo sentiu aí eu termino o meu history no final do dia falando assim ó valeu pelos seguidores tá muito obrigado vão ser muito bem cuidados aqui é isso acabou então assim galera que quer produzir conteúdo aprenda a lidar com essa galera eles são fãs cara peguem eles e façam eles trazer mais gente pra vocês ainda e tá tudo certo segue a vida pô tô falando preto no branco né pô fui longe agora foi bom foi bom recado bom recado é isso velho porque cara infelizmente a gente perde por causa disso muitas pessoas que poderia compartilhar conteúdo e que tem muito conteúdo pra passar por conta dessas situações velho infelizmente não é todo mundo que sabe lidar com isso velho eu várias vezes eu já parei pra pensar e falei velho será que que é isso tem necessidade disso tá ligado não tem necessidade disso e quem continua velho querendo ou não e não e eu vou falar de novo na maioria das vezes não é por causa do dinheiro eu não posso generalizar né que vai ter gente que fica só por causa de dinheiro mas essas coisas que eu citei são as coisas mais foda só que se o cara não tiver perna firme pra aguentar segurar até chegar num ponto desse o cara vai parar velho infelizmente a comunidade perde muito tem muita gente boa aí por baixo das cortinas que não aparece pra conteúdo e que se tivesse aparecendo a comunidade ia estar ainda mais forte de conteúdo eu vou mandar um recado pra essa galera existe uma barreira que precisa quebrar por exemplo assim tu pega o Netuno o Netuno não sofre hate o Theo não sofre hate sabe por que? porque esses caras quebraram a barreira esses caras eles saíram da atmosfera e entraram na estratosfera então eles são inatingíveis aspas por que? cara como que você vai falar mal do Netuno? como que você vai falar mal do Theo? sabe aquele amigo que você tem que é aquele cara que se tu brigar com ele o errado é tu? todo mundo tem um amigo assim o cara assim ó brigar com o cara ah não deve ter feito merda porque o cara é muito porra é aquele negócio pô sacana como você consegue brigar com o fulano cara é tipo isso daí os caras conseguiram transpor lá passaram da atmosfera pra estratosfera e tipo assim lá não tem então tipo assim a galera que produz conteúdo vai passar pelo ponto de gravidade 9.81 daqui a pouco vai diminuindo essa gravidade essa carga e tal daqui a pouco tu chega num ponto de gravidade zero lá e aí vocês estão entendendo a relação assim cara acabou agora tu produz teu conteúdo tranquilo tal de boa ninguém vai mais encher o teu saco e aquele que encheu o teu saco também não vai chegar lá onde tu tá entendeu não vai te atingir já não chega mais e aí deixa eu só aproveitar pra fazer um parênteses rapidinho naquilo que tu falou lá Vini da questão do agradecimento porque é o que acaba alimentando a gente sim não é o financeiro que a gente ganha embora claro a gente não pode criar crença limitante com o dinheiro porque senão ele não vem até nós e eu acredito muito nessa parada de crença limitante tá então não tô dizendo que não gosto do dinheiro não é isso mas o que move a gente é a galera que vem no teu Instagram ali no teu direct no teu Telegram e fala assim porra Luiz apliquei aquele método correct score olha aqui o resultado o cara me manda um print o cara muito obrigado pelo teu conteúdo não sei o que como um veio esses dias também nesse meu último lançamento do pacote de método pra boot tem um módulo que é explicando sobre validação explicando justamente isso que eu falei aqui no programa agora dessa questão de pegar os dados lá do Layback baixar o Excel e fazer toda a separação de dados só que de uma forma absolutamente didática em sete aulas e esse módulo ele foi bônus junto com esses quatro métodos validados foi de bônus cara veio um cara que comprou os métodos e falou assim cara porra aquele teu módulo lá porra abriu a minha mente e tal tô conseguindo criar aqui por conta própria rodar algumas coisas cara isso daí alimenta é o que alimenta a gente a continuar produzindo então produtor de conteúdo vai passar por essa por todo esse processo também tá e é isso cara não pode baixar a cabeça pro cara que quer te derrubar porque ele percebe que tu baixou a cabeça e aí ele vai vir cada vez mais pra cima e tu vai realmente querer deixar de produzir e como o Vini bem falou às vezes tu é um cara foda pra caramba melhor até do que nós três que estamos aqui e não consegue passar isso pra gente e pra outras pessoas mais porque tem um matribinho de babaca ali que só tá ali pra encher o saco e prejudica aí você na sua produção de conteúdo show de bola velas palavras perfeito é bem por aí também e eu compartilho muito da ideia acho que foi uma parte muito legal do bate-papo aqui também sobre isso e pra fechar essa parte dos produtos Luiz além do seu bot que você comercializa ali conta pra galera aí e também fala pra galera como que a galera te acha consome seus conteúdos e o que mais você tem de produto legal ali que consegue oferecer pra rapaziada tá pelo instagram arroba luiz terra tá e o terra com dois a dois a no final vai ter na descrição aí tá galera todos os links que ele falar aqui a gente vai deixar na descrição também tem um grupo free no telegram esse grupo free vai ter lá no meu instagram vai ter o link na bio tu clica ali vai ter vários botões entre os botões vai ter o grupo free e também vai ter o canal do youtube ali tu clica vai pro canal tu clica vai pro telegram telegram hoje gratuito é onde eu disponibilizo muitas das entradas que eu faço no meu trade manual quando eu consigo comentar quando são entradas de mais longa exposição eu comento no telegram quando são entradas de mais curta exposição eu não consigo comentar só que o mais bacana desse grupo gratuito não é somente as entradas em si porque senão se tornaria um grupo de tips e não é essa a ideia dele o mais bacana são os insights que eu passo diante dos cenários que acontecem dentro do jogo então às vezes tem um cenário ali que é um cenário que o cara nunca percebeu o que está acontecendo ou nunca tinha visto essa abordagem e tal e eu falo ó galera manda um áudio ou às vezes escrevo fiz isso por isso isso e aquilo hoje esse grupo conta com mais de mil pessoas passou de mil pessoas nesse mês de maio então é um outro ponto gratuito de conteúdo gratuito que eu ofereço além do do youtube tá e lá nesse e aí produtos comercializáveis tem o pacote que ainda ainda está à disposição mas está as vagas já estão quase se acabando dos boot que só tem esse pacote de método para lançar para adquirir e em 2023 foi o último lançamento de pacote de boot que eu vou fazer e talvez eu não eu não faça outro não tenho isso em mente ainda não sei como vai funcionar até porque depende também de uma questão de marketplace que a layback pode vir a fazer ou não e aí para quem não sabe o que é marketplace vai ser uma plataforma onde a gente pode cadastrar os nossos métodos e aí ela vai mostrar lá para você se eles são lucrativos ou não são de fato e a gente pode alugar esses métodos para outras pessoas e aí você paga um valor mensal para que rode para você também isso é o marketplace que a layback há uma ideia não sei como é que está esse assunto dentro da layback então de pacote em 2023 é o último não sei se vou vir a fazer de novo e a outra plataforma que eu tenho comercializável mas nesse momento não tem vaga para fazer parte é o Discord e é algo que eu estou para abrir vaga muito provavelmente ou para julho agora o próximo mês ou para o início da próxima temporada europeia não decidi isso ainda tem uma lista de espera que a galera pode entrar não abri a lista ainda não abri mas sempre quando eu abro eu comento lá no Instagram aí a galera pode tanto no Instagram quanto nesse grupo do Telegram tá no gratuito aí a galera pode fazer essa espera por lá por que que eu não tenho vaga disponível porque quando quando eu for abrir vaga eu quero poder estar bastante disposto para ter mais tempo lá dentro do grupo para atender a galera nova que vai vir porque essa galera que eu tenho lá é uma galera que já saiu do berço já está caminhando sozinho no trade e tal então a galera já entendeu como é que a parada funciona lá e está todo mundo alinhado a gente já botou todo mundo no mesmo ritmo estamos desde janeiro operando junto são seis cinco meses e como eu estou trabalhando muito nessa parada do correct score conversando muito reunião com programador e tal e toda essa estrutura que a gente está criando por trás também envolvido com a questão dos boots dando suporte e tudo mais eu às vezes tenho jogos ali que eu opto por não fazer e tal então eu quero estar com um tempo mais disponível para poder atender a galera melhor então não tem vaga do discord e também a outra questão importante comentar já desde já que é algo que eu vou ter que ficar também reforçando bastante quando eu abrir vaga para o discord o discord é um lugar específico onde a gente trabalha match odds e as entradas pontuais em lei 1-0 lei 0-1 ou back goleada e lei goleada não vai ter correct score ainda deste formato que eu estou mostrando nos meus stories no discord por quê? para isso eu preciso abrir uma sala específica é isso que eu ia falar o ideal é ser focado foi o que a gente fez quando a gente tinha várias salas discord aqui no clube que também não dava porque o Vini trabalha under trabalha match odds aí embolava muito meio campo de fato eu não posso estar numa leitura da Napoli de um lado eu trabalho com dois jogos ao mesmo tempo até nem falamos disso quantos jogos que eu olho ao mesmo tempo eu trabalho com máximo dois então fica dois jogos eu estou com City estou com o Napoli um do lado do outro dez e meia da manhã de um sábado qualquer e estou ali na leitura um beck ali um leio aqui daqui a pouco um guerreiro fala assim qual é o resultado que eu tenho que cobrir aqui no ah não dá tira bagunça não dá entendeu? então assim é até bom já deixar avisado para quem tiver essa vontade de participar da próxima turma do discord provavelmente ela vai ser direcionada ao match odds e esses métodos de corretes que eu já faço que são os métodos mais simples depois depois mais adiante quando já tiver com essa plataforma que a gente está fazendo essa estrutura por trás de dados e tal pode ser que eu abra uma turma voltada ao correct score e aí eu trabalho um pouco com a turma do match odds e aí a do match odds também já vai estar bem alinhada eu consigo focar um pouco em cada uma ali basicamente são esses são esses os produtos cara e assim para quem quiser me seguir lá no Instagram saiba que não falo somente de trade mas o meu Instagram ele é específico de trade só que de vez em quando eu solto uns mindset de vida a forma de pensar sobre determinadas coisas que eu acho que pode agregar de alguma forma porque querendo ou não isso que a gente fala de consumir conteúdo de pagar por coisas que pode te trazer muito valor é mindset a gente precisa ter a mente aberta para poder estar disposto ao novo então às vezes eu falo um pouco essas filosofadas aqui que eu dei durante o programa também mas isso faz parte faz parte está muito ligado nosso meio muito ligado muito ligado totalmente ligado bom Gabica quer fazer mais uma pergunta para o homem não tranquilo só agradecer mesmo da participação foi bem legal eu consegui conhecer aí para mim foi muito produtivo acho que para a galera que está acompanhando também você pode deixar aí no comentário segue o Luiz aí nas redes sociais mas bastante coisa que eu não conhecia acabei conhecendo aqui por ele então vou passar a seguir aí a partir de agora com mais frequência estamos juntos obrigado a participação vai ser uma honra cara eu também só agradecer eu sinceramente é né puxação de sardinha não mas dos botecos que eu fiz aqui e aqui não desmerecendo os outros tá acho que todo boteco ele traz algo de muito aprendizado para a gente mesmo e sendo para a gente eu tenho certeza que para quem acompanha traz também muito aprendizado mas esse aqui eu acho que foi um dos que eu mais gostei sério mesmo acho que teve um bate-papo aqui bem legal muito agregador mesmo inclusive a gente já pode ver e pelo tempo né duas horas e meia de bate-papo o moleque já está aqui na porta estou com fome estou com fome que é eu que preparei para a escola vou levar para a escola mas é cara muito bom mesmo eu acho que fico feliz de ter um de ter mais um boteco de novo não desmerecendo da outra galera mas eu gostei muito desse também e cara obrigado por disponibilizar essas suas duas horas e meia aí para bater esse papo com a gente trazer um pouquinho do seu conhecimento para a galera um pouquinho do seu conhecimento para a gente mesmo e estamos juntos o que precisar aí eu acho que é isso eu acho que a comunidade precisa de pessoas boas gerando conteúdo quanto mais pessoas boas tiverem gerando conteúdo a gente vai tirando espaço daquelas pessoas ruins que quer se aproveitar do nosso mercado então valeu demais por participar Luiz e a porta está sempre aberta para trocar ideia para precisar de alguma coisa estamos juntos aí qualquer coisa é só dar o toque ali agora já tem os contatos aí valeu mesmo se quiser deixar suas palavrinhas finais aí também fica à vontade tá show de bola eu acho cara que eu vou acabar virando o cara que vai ser odiado pelas mulheres da turma que faz live porque conforme eu vou sendo convidado para live eu vou ficando falando pra cacete fica mais duas horas de live é a segunda que passa de duas horas elas vão falar assim porra quem é esse cara que vocês ficam entrevistando que não deixa meu marido vai ficar comigo assim ó cara eu agradeço muito pelo convite de vocês vocês saibam assim que eu admiro o trabalho de vocês não é de hoje vocês produzem um conteúdo sensacional as pessoas que vocês trazem aqui são pessoas que sempre agregam que fazem parte da nossa tribo e a gente podendo tendo a oportunidade eu também como produtor de conteúdo de estar aqui e trazer mais conhecimento para a galera e aprender junto com vocês porra com pessoas que eu ainda quando não era um produtor de conteúdo tão assíduo assistia cara é uma grande honra para mim então muito obrigado mesmo pelo convite por essa oportunidade de eu poder também falar para mais gente aí da nossa comunidade show de bola de novo a gente que agradece valeu demais pela participação mesmo e você é claro que ficou com a gente até esse final aqui isso também te agradeço demais a galera que chegou eu tenho certeza quem começou a assistir não largou não continuou até o final então valeu também pela sua audiência e pela participação lembrando sempre né Gabica o boteco aqui do clube é oferecido pela Betfair é uma Betfair que nos ajuda a contribuir não só a Betfair mas todas as demais casas de aposta que o clube tem afiliação é assim que sai o custo da geração de conteúdo de graça para a galera o clube tem muito conteúdo de graça também o Lando em Bet vários cursos gratuitos que a gente tenta cada vez mais entregar conteúdo de graça e para esses conteúdos ser gerados é por meio dessas afiliações das casas de aposta acaba que é elas eu acho que é uma troca legal galera cria conta pelos nossos links em troca disso vem um valor financeiro legal para a gente poder retribuir isso para a comunidade em forma de conteúdo então é assim que acontece então se você puder sempre que for criar uma conta em casa de aposta usa aí os links do clube que é dessa forma que a gente redistribui isso para vocês em forma de conteúdo muito legal para a comunidade fechou? valeu de novo pela participação valeu Gabica mais um Boteca aqui com a gente tamo junto demais até o próximo programa valeu um abraço valeu galera